Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo barra live aqui nesta delícia de canal E hoje, como prometido, estou aqui trazendo para vocês Kingdom Hearts Recoded, que na verdade não é um jogo Mas sim um filme, assim como foi no 358 barra dois dias, ou 179 dias, como você preferir chamar Bom, eu estou bem ansioso para ver esse filme aqui com vocês, para ser sincero, porque esse filme em questão, novamente ele costumava ser um jogo Na verdade ele é um jogo para o Nintendo DS, só que aí na hora que eles foram remasterizar, não tinham condições Eles decidiram remasterizar somente a história em formato de filme, mesmo esquema Então hoje a gente vai assistir, vai ser uma história bem bacana, bem light Não vai ter aqueles momentos bad vibe total, tá ligado? Que a gente vai parar e vai ficar chorando durante três horas De frente do 358 barra dois dias E estou bem ansioso para trazer isso para vocês, porque ele vai explicar uma dúvida que ficou na cabeça dos fãs por muito tempo Que é que diabos de carta era aquela no final do Kingdom Hearts 2 Que o Sora recebeu e eles estavam lendo lá depois dos créditos Pois é, este jogo explica e isso já interliga no próximo jogo que iremos trazer Então, sem mais delongas, bora para o react galera Novamente, tá? Essa tradução aqui, ela foi feita pelo nosso querido Lontra Jogos O canal dele na descrição, inclusive eu vi que ele está trazendo alguns vídeos de Kingdom Hearts No caso, Kingdom Hearts 2, traduzido também em português Então, para quem interessar, vão lá ver e vão dar o apoio e o suporte necessário Porque ele merece, porque, novamente, tradução é uma coisa que leva muito tempo Dá muito trabalho, é difícil e ele merece ser valorizado por isso Então, todos os links aqui na descrição e o canal dele vai aparecer também no final deste vídeo Então, vamos lá, já estou me preparando aqui, no caso A única coisa que eu vou fazer Vou tirar esse óculos bonito aqui, porque senão vai ficar difícil de assistir, né? A gente só tem que colocar para fazer um cu doce no começo, né? Bom, vamos lá então, galera Novamente, tá dividido em duas partes A gente vai assistir o filme completo aqui E vamos ver qual será dessa história aqui Novamente, como já disse, português do Brasil Isso vai facilitar muito a nossa vida E eu já amo o Lontra Jogos por isso, mais uma vez A gente não vai precisar ficar traduzindo tudo Enfim, galera Vambora Detalhe, ó Aparecendo ali embaixo, viu? Canalzinho dele Créditos devidos estão sendo dados Bom, já começamos aqui com o flashback do Routine of Memories Vocês lembram disso aqui? Lá no final do Routine of Memories A promessa final entre o Sora e a... Nossa, como eu amo esse cara Ele tirou a música da abertura para não dar strike Que delícia, velho Na verdade, strike não Copyright, vulgo bloqueio de vídeo Novamente Fica difícil, né, gente? Fica difícil Bom, estamos vendo aí alguns flashbacks de vários momentos aí do Kingdom Hearts 1 E acredito que do Kingdom Hearts 2 a gente também vai ver Porque uma coisa que as pessoas reclamam sobre esse game é que a história dele é bem descartável, digamos assim A única coisa que importa de verdade são os últimos segundos do bagulho São os últimos, tipo, sei lá, dois minutos de história que é o final mesmo Que vai explicar tudo o que estava acontecendo Mas é uma história bacana e agradável de se ver Eu acho legal Apesar de que a gente acabou de sair de um jogo bad vibe pra cacete Então vai ser legal pra gente sair, ó No mudo Bonitinho, velho Ó Bonitinho Essa aqui, Blade, maldita Vou deixar aqui certinho Porque se eu precisar socar no monitor eu soco Aqui, acontecimentos do Routine of Memories Que são bem importantes pra esse jogo Vocês têm que Tá com a memória fresca aí, ó Vocês viram alguns flashbacks do 358 barra 2 dias E Olha lá Kingdom Hearts 2 Coisa bonita, né, velho Coisa bonita Muito obrigado aí, Thiago Valeu aí pelas Pelos joinhas Tamo junto, meu querido É nóis Cara, olha que coisa bonita, velho Será que eu devo fazer minha própria trilha sonora? Não, não vou fazer de novo Não vou fazer isso de novo Porque senão vai cagar tudo Ahn O que mais eu tenho pra acrescentar sobre esse game aqui? Ah, é Se eu não me engano Se eu não estou enganado O Kingdom Hearts Coded Que é o original de todos Eu acho que ele era pra celular Depois fizeram um remake pra Nintendo DS E depois refizeram só as cutscenes E colocaram nesse compilado Eu acho que é isso Me confirme se eu estiver errado Mas eu tenho quase certeza que é isso E agora vai começar de vez Ô, delícia, viu? A gente já começa com o final do Kh2 Ainda com a música tocando Mas ainda bem que o cara montou Te amo Obrigado mais uma vez Coisa bonita Ok, você está em casa Perfeito Perfeito Legendas por Luntra Jogos Revisão por Vs Fifer V-Cypher Falei tudo errado Enfim E o canal do YouTube dele Está aí também Então Vamos ver do que se trata Essa história A gente está ouvindo isso do ponto de vista do grilo falante Ele escreveu os diários lá Mas agora Parece que a única coisa que resta Em uma de elas É uma única linha Claro Talvez isso seja porque São as únicas palavras que esse livro Era para manter E é hora de fechar Para o bem Mas Quem exatamente É esse Nominê? Olha lá Sua mágoa será reparada Quando você retornar Para terminá-la É Basicamente O grilo falante Estava querendo dar um fim No diário Que já estava zerado Só com a frase da Nominê E apareceu uma frase nova Do nada Do nada Eu certamente não escrevi E você sabe Eu nunca mais Deixei o jornal Deu meu site Eu não sei Quando alguém Tivesse tido a chance Deu meu site O seu sujeito Vai ser fechado Pelo amor Jiminy Parece que Alguém precisa de ajuda E não sabe o que fazer Vamos lá Para o final É claro Mas como? Todas as outras As outras páginas Estão completamente Especadas Claro As palavras que você escreve Estão perdidas Mas isso não significa Que o jornal Estão vazio Na verdade Bom ponto Meu, uma coisa Que eu acho bizarro Nesse filme Repola nos olhos Do pateta Eles estão maiores Estão mais extremos Não sei se isso é fofo Ou se isso é bizarro Olha que máquina doente Eles estão escaneando O diário Do grilo falante Estão estrenando Literalmente O interior Do diário É uma história Bem viajada Detalhe É o diário Da primeira aventura Então Basicamente Serão os primeiros mundos Serão abordados Olha o que aconteceu Não sei Não sei Não sei o que Exatamente Mas Há algo De errado Com o mundo Dentro do jornal E nós não podemos analisar Essa mensagem Para você Bukou tudo Deu até a lança No diário Não tem algo Que nós podemos Procuremos? Gorge Talvez Se pudermos Inscrevermos E fixar Os dados Podemos Sabermos O que está errado Ei É isso Nós podemos Encontrar Alguém Já no jornal E perguntar Para explorar O mundo E reparar Os dados Isso é uma ótima Ideia Goofy Bom plano Viajado Para caramba Mas é um bom plano E eu acho Que nós sabemos Apenas o cara Para fazer Isso Estou certo Vocês? Quem será? Não é? Quem será Que vai se Aventuar Pelo diário Que vai estar Aí dentro Claro que é o Sora Não é meus queridos Só que na verdade Não é bem o Sora Que está aí É estranho De explicar Mas essa aqui O jogo vai explicar Vai ser mais fácil Eles precisam Se aventurar Dentro do diário Porque tem alguma coisa Acontecendo com os mundos Dentro do diário Tá ligado? Eu imagino Que aí comece Meio que a introdução Do jogo A abertura mesmo Dale e eu Tivemos uma maneira Para regrinar Data de Dato de Sora O que você está falando De falar Hum Chipper Significa Que nós Divemos ao Sora Que é o Estado O poder de usar Sua Cidade Agora Ele pode nos ajudar Aventurar Toda o Dato de Dato Hum Eu acho Que é Esse Dato É um Soro Sim Você está dizendo Que ele não é o mesmo Sora Que nós conhecemos Na nossa jornada Antes Olha lá Eles digitalizam Um Sora Não é o Sora Que a gente conhece É o Sora Que a gente conhece Só que de outra versão Uma versão de Dato Eles deram a habilidade Do Sora De ter aqui Blade Sora Melhor antivírus É verdade A gente é literal Melhor explicação A gente vai dar uma De AVG Tá ligado E vão apagar O vírus Do bagulho Acabou Melhor resumo Fechou Mano Melhor antivírus Vamos lá Vamos lá E vamos lá E vamos lá Veja Melhor antivírus É foda É foda É mas é É isso A gente é antivírus 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 É antivírus O que foi a mensagem Um encapuzado. É alguém encapuzado no diário, velho. Organização 13? Não sei. Quem é você? Você me ouve? Você tem que ir atrás de quem era quem era! Pat! Tadinho, o Soror já é fudido normalmente. Agora você faz uma digitalização do Soror e bota ele no computador com consciência pra ele achar que ele é um antivírus. Você vai fuder com a cabeça, não é? Eu me deixei perdido? Onde você poderia ter ido? É legal que a dublagem é quando ele já está mais velho. O negócio dessa dublagem. Oh, meu Deus. Cuidado! Eles estão no Heartland! É hora de você usar o seu poder! Eu nunca joguei, né? Eu nunca joguei. Oh! Hmm? O que é isso? Você tem isso agora porque você ganhou o poder de lutar. É também o seu poder de sobreviver. Você vai ter que lutar algumas vezes. Mas não se esqueça. Keep your life burning strong. Rapaz. Tá, essa parte já deve ter sido feita pro jogo mesmo. Ia ser meio escuro se eles cortassem, não é? É hora de abrir a porta. Só guarde a blanda. É, basicamente, a abertura do primeiro jogo, mano. Acho que igual. Acerto que a RK tem um Mickey falando com a gente. Na verdade, no primeiro jogo também era o Mickey, né? Tinha uma voz falando com a gente. Eu acho que era o Mickey também. Com certeza. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Mas, enfim. Como eu vou voltar aqui? O que é isso? Essa voz de novo. Quem é você? Percy, você está bem, Forrest? Você até sabe meu nome. Nós nos conhecemos em algum lugar antes? Bem, meio que. Eu sou Mickey Mouse. Eu nunca conheci você em este mundo. Mas eu conheço você, Sora. E Sora conhece mim. Você pode dizer que somos realmente bons amigos. E então... Nós nunca nos conhecemos antes. Mas você parece que conhece quem eu sou. E somos amigos. É isso? Eu não entendo. Isso é o significado. Você vê? Eu sou de outro mundo. E, nossa, isso é meio que uma história longa. De qualquer forma, De qualquer forma, há um mistério que eu e meus amigos estão tentando resolver. Mas nós não conseguimos chegar em seu mundo. Então, nós esperávamos que talvez você possa nos ajudar. O que eu tenho que fazer? Bem, nós estamos procurando para uma resposta em algum lugar em aquele mundo que você está em. E você é o único que pode encontrar. Ok. Então, por que é isso? Hmm. Eu não sei o que está acontecendo. Mas você está dizendo que você quer me explorar a isla? Sim. E isso é exatamente isso. Eu tenho que vergonha de mim. Eu vou estar aqui. Eu entendi. Primeiro, olhe para qualquer coisa estranha. Eu já encontrei isso. Esses blocos. O que eles estão fazendo aqui na isla? São bugs de computador, velho. e isso é parte de nossa missão. Ah, certo. Eu vou perguntar por aí. Pô, eles deveriam fazer um antivírus chamado Sora, né? Só pelo vooer, velho. Nós podemos estarmos próximos, mas você só diz a palavra e eu vou fazer tudo que eu posso para te guiar. Não importa o que aconteça, eu sempre estou com você em espírito. Que fofo, Mickey. Depois de conversar com seus amigos na praia, você descobriu que mais blocos misteriosos estavam aparecendo em toda a isla. Ele também disse que a pessoa desesperada na Black Hood estava na última cena indo para algum lugar chamado O Secreto. Nessas horas aí que o jogo não pode emular, não pode fazer as cutscenes, ele usa as imagens também. Assim como no 358 barra 179 dias. Eu ouvi que ele veio dessa maneira. Obrigado, Sr. Mickey. E eu estou muito lento? Talvez ele passei por essa porta. Uau! O que agora? Eu nunca aprendi para analisar esses desenhos da caverna, né? Há uma estrada a ser tomada se você acabar com esse sofrimento no nosso mundo. Essa voz! Quem está lá? Mickey? Não é não. Ok. O que é aquele brilho frio? Olha! Cegou os bichos, tá muito claro o brilho, caralho. Gorge, o que aconteceu? Eu acho que estou vendo estrelas. O que? Não de novo. E só olhe o que foi adicionado ao jornal. Alguém está vindo e escreveu uma entrada muito nova. Há uma rua para o tom, se você acabar com o nosso mundo. O que foi? Se eu só sabia o que fazer. Que mundo poderia significar? Nosso? O que é que eles viram? O que é que eles viram? O que é que eles viram? Agora fiquei bugado. Há uma rua para o tom, se você acabar com o nosso mundo. O que é que eles viram? Eu não entendo isso. É um riddle? Então, o que eu deveria fazer com isso? Para fazer esse lugar inteiro. off the keyhole... Um buraco de fechadura, né? Ele disse que, para fazer esse lugar inteiro, a caixa é a caixa. Ele deve ter significado isso. A caixa é a caixa. Eu sei. Sorra, tenta usar a caixa. Você pode ser capaz de treinar algo com isso. Roger isso. Eu vou tentar. É um síndrome que você não consegue falar diretamente as coisas, né? Tem que falar em forma de charada. Uau! O que é esse lugar? Oh, você está bem bem? Sim. Eu acho que sim. Mas... o que aconteceu com a nossa isla? Eu não tenho certeza. Mas o que é que está causando desligos, deve estar lá. Se eu for sair disso, será a isla ser restaurada? Eu espero. Mas cuidado. O que está lá está poderoso. Hum-hum. Eu entendi. Ok. Vamos ver. Uau! Tem um Heartless gigante sendo digitalizado. E a cutscene é a mesma do primeiro jogo lá. Mesmos ângulos, só que a diferença é que agora ele está sendo digitalizado. Ele decode o binário, velho. Uau! E é igual também a cena do Kingdom Hearts 2, lembra? Que o Roxas enfrenta o Bylight Thorn lá? Sei lá o que é o nome daquela desgraça. Mas que legal, velho. Mostrar o bom, velho. Muito louco ver os chefes assim numa cutscene, né velho? Muito da hora. Já deu um cascudão, mano. A Sora nem sabe para que serve aqui. O Blazer já chegou matando um gigantesco bicho, velho. Parabéns. E partiu. Assim como no primeiro jogo. Você vai ver que ele vai seguir bem a linha de história do primeiro game. A Sora está tudo bem? Espera, estou atrapalhando ele agora. Uau! O que é isso? Uma nova entrada no jornal. Muita porta de loco na parte da primeira sala de montagem. Numa maquiagem. É bem legal. Mais fazia do que a primeira pessoa. A única que ela está perdida. Igualdade! Ih, olha quem chegou, rapaz Olha quem chegou pro rolê Puta, você de novo não, mano Sai daqui, velho Eu sempre tenho que dar valida, sempre Certo? Mas o que nós vimos? Isso nunca aconteceu. Ou pelo menos eu nunca escrevi. Você quer me mostrar coisas que você não sabe? Eu wonder o que está acontecendo dentro do jornal. Ahá! Nós encontramos a Sora! Ok! Vocês sabem que está assim, mas está diferente. Vocês conseguem ver que está bem diferente, né? Cena bem familiar aí. Pra não dizer idêntica. Tipo, a corda é caralho. Só o ângulo que muda aí. E a voz, obviamente. Onde eu fui? Ei, Sora! Você está bem? Mickey! Onde estou? O que aconteceu comigo agora? Você deve ter levado em algum lugar. Diga-me sobre o que você vê ao redor de você. Parece que é algum tipo de cidade. Ei, pera! A isla! O que aconteceu na isla? Todos os blocos desapareceram. Você fez um ótimo trabalho para nós. Estou feliz de ouvir isso. Então, agora estou em uma cidade de França. Mas por que? Por que? Este lugar está cheio de glitches, também? Eu não sei ainda. Mas pode ser. Você gostaria de ver isso e fazer uma olhada? Ok. Eu vou ver o que eu consigo encontrar. Ok. Uma coisa estranha estava acontecendo nesse mundo, também. Huey, Dewey e Louie decidiram ir investigar. Você se levou para encontrar eles, porque você prometeu a Cid que eles lhe daria de novo. Ok. Maravilha. 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 Eu também lembro. É o que nós vimos em uma história de uma primeira aventura. E também, Eufy, Aerith e Leon também. Eu me pergunto como esses caras estão fazendo. Interessante. Então é onde vocês três se tornaram amigos. Eu tenho uma pergunta para você. Quando o jornal foi todo digitado, nós encontramos as antigas entradas, certo? Então, isso significa que o Pluto que apoiou a Sora? É o Pluto que apenas se tornou de seus dados? Eu tenho que saber. Bem, eu me pergunto se existem versões de dados de todos nós dentro deles. Ah, isso é uma boa pergunta. Timmy, o que você acha? Eu me pergunto, sua majestade, que eu realmente não tenho uma resposta à essa pergunta. Como você sabe, os bugs estão bloqueando nosso acesso a todos os dados. É bem possível que todo o mundo do data foi destruído. E que não tem entrado em nenhum site lícito pornográfico. Para pegar tanto bug assim, o que os caras fizeram? Baixou o esquadrão suicida no torrent, velho? Um monte de vírus de pacote, velho? Espera! 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 Está bem! A Sora é um hentai de pôni de três horas de duração, velho! Estou certeza que a Sora nos levará à resposta! Quando você encontrou o Huey, ele tinha um fragmento de luz. Você o enviou para o Sint e depois encontrou a Dooi. Ele também tinha um fragmento de luz. Depois você encontrou o Louie e um fragmento de luz. Eles criaram uma caixa, mas com uma peça perdida. Depois disso, você pegou o Louie e vai para o Sint. Ah! O objetivo basicamente era achar os sobrinhos do Donald, né? É diferente do jogo normal mesmo. Do Kingdom Hearts 1, não do jogo do Coded. Louie, corre! Vá para o Sint e espera! Espera! Espero que você esteja feliz com todos os problemas que você causou. O que é isso? Ei, é isso outro fragmento? Onde ele... Eu entendi! Tem takiej cenas deólveres que você Me deixou com sua oposição! Libros, né? Ora, aqui tem a cenas de luz com uma estrelha e eu continuo a perdição! Está olhando! do mesmo jeito que a gente antes. O que eu tenho que fazer é derrotar qualquer inimigo que está dentro dessa caixão. Deixa eu ver se eu entendo. Você está pensando que essa caixão pode fazer o truque também? A fonte dos glitches para o mundo que você está em pode estar dentro dessa caixão? É certo. Eu vou escragar dentro e dar essa coisa uma peça da minha mente. Quando eu estou terminando, a cidade deveria estar bem. Ei, eu tenho que tentar. Ok. Mas promete-me que você vai estar cuidada, Sora. Você pode contar nisso. Você me viu? Como você gosta disso? Como você gosta disso? Eu gosto de coisas bem passadas na mesa de dois. Eu ainda estou aqui. Estou me esquecendo algo? O poder do Heartless deve estar lindos. Mas não se preocupe. O que você tem que fazer é usar a sua poder, Sora. E isso vai acabar com os glitches aqui. Uma vez e todas. Usar a minha poder? Você pode. Você tem um poder que é sua própria. Usa a Keyblade e... Use a Keyhole for good. Ok. Aqui vai. A Keyblade caiu. Eu tomei um susto. Eu acho que é a segunda vez que acontece essa merda. Eu não vou mais pegar a Keyblade. Não vou. Não vou, velho. Porra. Tá lá, maluco. Agora fechou. Agora excluiu o Baidu, velho. Então, esse mistério do mundo está resolvido. Sim. Mas... O que é com aquele cara... Com a cor branca? Eu quero dizer... Ele poderia ser o que está atrás dessa merda. Será? Tá? Vamos ver. É outra nova entrada. Hum... Parece que uma nova mensagem é adicionada... Toda vez que um mundo dentro dos jornais é reparado. Eu senti muito. Eu senti muito. É engraçado! Nós estávamos lá, era Plutão do inferno? Bem, eu seguro que não escreveu nada assim no jornal. Ei, você pensou que talvez o jornal está tentando nos dizer algo? Aqui está o castelo, mas não! Nós temos que ver o resto do castelo agora! Olha o plot twist! Ei, olá! Qualquer alguém lá? Esse plot twist eu lembro, porque eu também fiquei muito WTF. Esse não é nosso dia. Bem, rapazes, eu odeio dizer isso, mas nós estamos caídos! Bem, o que? Mas vem para mim com essa caçada romântica! O que é isso? Não faça o sujeito para não barcar o caminho? Gorge, estamos tentando! Dizemos que já não fizemos algumas delas, certo? Bem, então. Teremos que continuar, preparando os dados do jornal, como rápido que possamos! Uau! Sua Majestade! Eu acho que a Sora poderia chegar ao próximo mundo! Que legal! E se não é que eu estou vendo embaixo do mapa que aparece, é o mapa do jogo mesmo? O mapa do interno? Da segunda tela do DS? Sei lá, parece? Não é tão preocupado como você está, Donald! Mas agora, a nossa melhor esperança é fixar o jornal! Ah! Ok! Vocês vão entender porque eu estou tendo que assistir isso depois do Burt na Sleep, gente. No final, tem um motivo, tá? Olha! Olha esses blocos! Obrigado, meu querido! Sora! É o Mickey! Você pode me ler? Sim, eu posso te ouvir! Mas onde foi a cidade? Eu estava lá um segundo atrás! Eu gostaria de eu saber, Sora! Mas eu não consigo saber o que está acontecendo! É tudo um grande mistério! A única coisa que eu consigo pensar é que, talvez, quando você derrubou o inimigo no chão, você foi sentado em algum lugar. Eu vi uma mensagem que dizia, ''Uncle a Hurt para encarar o caminho''. A única coisa que está encarando a Hurt em um mundo, é a chave para abrir uma rua para o próximo mundo! Eu não sei muito sobre o que está acontecendo! O que eu sei é que, depois que eu derrubo o inimigo, eu terminou aqui! E, desde os looks deste lugar, este mundo provavelmente poderia usar alguma ajuda! Eu acho que você está certo, Sora! E se este mundo gostar dos outros, para arrumá-lo, você terá que encontrar o chão e derrubar qualquer inimigo que está escondendo dentro! Mas, se eu fizer isso, então eu só vou... se derrubar o inimigo de novo, não? Eu não sei? Eu estou bem com isso! Sim! Eu vou ajudar de qualquer forma que eu puder! Eu vou guardar o que é que você precisa me cuidar de mim! Isso é ótimo, Sora! O que é isso? A Sora, quando é um antivírus, ele fica firmeza demais! Por favor, a ajuda! A Alice, mais uma vez! Eu tenho isso! Estou de volta! Estou bem? Estou bem? Obrigada! Ah, hum... Nós nos encontramos? Quem? Eu? Eu sou a Sora! E você? Bem, eu... Eu realmente não sei porquê, mas eu não me lembro! Sua mente é... Oh, é tão fúzio! Muito como eu! O que você está dizendo? Que ela tem amnesia? Não só ela, mas todos aqui também! As coisas se tornaram bastante buggas, não é? Não é tão fúzio! Então, as buggas têm causado todo mundo de ter problemas engraçados com a bugga? Se isso é verdade, eu devia encontrar uma caixão rapidamente e fazer esse mundo bem! Eu acho que eu... Se você está procurando uma caixão, eu acredito que eu vi uma de algum lugar. Huh? Onde está aquilo? Hum... Eu só não me lembro! Pfff... Por que ela poderia lembrar quando as suas lembranças se desmembram? Hum? Talvez uma caixão poderia ajudar a conseguir a sua caixão? Olha lá! Uma dicasinha! O que é essa estrela aí? O que é uma caixão? Uma caixão é para você descobrir se você encontrar uma caixão. Essa é a caixão que vai ter uma caixão que vai ter um gato? Ou é que ela vai ter um gato? Ou é que ela vai ter um gato? Ei! Espera! Não vai! Eu vou voltar em um seco! Eu vou voltar em um seco! Poderia ser uma caixão? Alice? Eu me pergunto se esse é o seu nome? Alice! Que foi o meu nome? Oh, se eu pudesse... Talvez seja Alice? Sim, claro! Claro! Meu nome é Alice! Ei! Isso é ótimo! A sua lembrança está volta! Então, aquele caixão... Você tem alguma ideia de onde você poderia ter visto? Bem... Deixe-me pensar por um momento... Se eu me lembro corretamente... Ele tinha um tipo de gelo... Isso é certo! Você sabe onde? Oh... Eu tenho medo de eu ainda não ser tão fogo... Oh, meu Deus! O fogo que está caindo... Poderia ser desligado... Oh... Com apenas um pouco... De lembrança de lembrança de lembrança de lembrança... Ok... Então, se eu continuar a dar-lhe as imagens... Ela vai eventualmente lembrar onde ela viu a caixão... Mas onde eu posso encontrar mais imagens? Talvez de uma maneira... Ou de outra maneira... Ou de entre as maneiras... O que você nunca sabe... Ok... Alice... Eu vou voltar com mais coisas para ajudá-lo a lembrar... É... Ok... Mais coisas para ajudá-lo... Mais coisas para ajudá-lo... Ué? Sorte-lo e acabar com a dor... Nosso mundo ainda apresenta... E o seu próximo caminho ainda espera... Você me diz o que você quer? Não posso falar quem é ainda, gente... Mas isso será explicado, obviamente... Tem tranquilas? Essa palavra ligar algum tipo de bela para você, Jiminyi? Nos relatos... Você parece lembrar o que eles chamavam Nominei? Uma bruxa que altera memórias... Sim... Isso é certo... Gorge! Esse é o seu segundo jornal, Jiminyi? Todas as ocorrências estranhas que estão acontecendo nesses mundos... São sobre o primeiro jornal... No qual... O que foi escrito Nominei... Mas, como eu posso dizer... O segundo jornal parece ser tudo bem... Você acha que Nominei pode ter algo a ver com isso? Bem... Eu não posso ser absolutamente certeza... Mas eu tenho um sentimento que isso pode ser o que está acontecendo... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Limitações da época... Hum... Acho que melhor esperar e ver o que acontece... Ei Alice! Estou aqui! Espero que você esteja aqui para me ajudar... Lembre-se do que eu esqueci... Claro! Que bonitinho, né? Dá uma dó dela... Eu me lembro... Vamos ver... Eu estava em um campo de flores... Quando eu vi um rábido em uma coleta... Coelho de colete... Ele senti-me em um horário... Ele o levou em um bolo... E caiu em uma casa... E caiu em uma casa... É assim que eu comecei aqui... E então... O castelo da rainha... O castelo da rainha... O castelo da rainha... O castelo da rainha... Isso é ótimo! Você lembra tudo, não é? Sim... E tudo é por você... Obrigada... Sora... Você gostaria de te mostrar a caminho para o castelo? Sim! Vamos lá! A verdade está através do castelo... E com isso... A verdadeira memória... E quem você é? Por favor, me desculpe, sua majestade... Nós só precisamos olhar por aí... Stoppa lá! Todos os caminhos aqui... São meus caminhos... Só eu decido quem tem que olhar por aí... Ou um quadro... Sim, eu me desculpe... Desculpe... Nós estamos em muito tempo... Hum... Não provavelmente... Silêncio! Eu pedido que você... Desculpe que você... Este instante... Hã? Vaca... Por favor, sua majestade... Nós não fizemos nada de errado! Uma mentira... Uma mentira... Uma mentira... Se eu nunca ouvi uma... Mais prova... Que você... É o típico... Que me desculpe... Vamos lá... Não foi a nossa culpa... Foi o botão! Hum... Então... É como você fez isso... É isso? Você... E um armário de insetos... 6... Sua majestade... Não há evidência... Não há certeza... Tem certeza... Eu digo que você está culpado... Essa é a verdicta... Os guardas... Desculpe com suas cabeças... Oh não... Sora... Nós temos que ir... Alice... Você lembra de onde você viu? Está o típico aqui? Hum... Está lá... Dentro da caixa de peça... Entrou! Obrigado! Sora... Onde você vai? Eu tenho que tentar encontrar um jeito... Para chegar à típico... Você deve escapar enquanto puder! Oh... Mas... Não se preocupe... Eu vou estar bem... Se você dizer assim... Mas não deixe os deuses te acertarem! Ah... É... Quase, hein? Ah... Sabe uma outra coisa sobre esse game... Que é bem bacana que eu ouvi falar? Cada mundo que você está... Pelo que entendi... Pelo menos a maioria dos mundos... Tem uma mecânica de jogo diferente... Por exemplo... O sistema de batalha desse mundo... É diferente do sistema de batalha do Olympus Coliseu... Que lembra um RPG antigo... Não se preocupe... Isso achei bem bacana... Diferente... Isso aconteceu! Justo como nós pensamos... Outra linha está aparecendo no meu jornal... Outra frase... São mais desculpas... Que a que você acabou de ver... Ah... Uh-oh... Gorge... Isso deve significar que a porta ainda está fechada... Não se preocupe... 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 Com certeza... Eu me pergunto... Como a Sora está fazendo... Sua majestade... Você acha que ele abriu um caminho... Para outro mundo? Ah... Olha... É ele! É... O que é que eu já... Acabou agora? Diga-me... Você é o que está atrás desses glitches? Esse mundo foi conectado... De novo? Mário... E a realidade... Agora estão em torno... É hora de aprender a verdade... Ok... 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 Ok? Ok... Quase cuspi, mano. Quase cuspi água, velho. Estava apenas... seguindo aquele cara e... Majestade, lá, no monitor! Não é o Rico. Memórias usadas para cumprir o jornal de Jiminy, mas quando eles foram tirados e estipados juntos, apareciam bens. Foi essas bens que mantém o livro de ser completamente restaurado. De todos os vasos possíveis para proteger os dados, eu fui escolhido de páginas do jornal. O conjunto de memórias foi transferido dentro de mim, para guardá-los da corrupção. Então, o que eu realmente sou é o jornal de Jiminy. Você sabe o meu jornal? Tá explicado. Esse não é o Rico. É alguém... É o diário que se manifestou de uma forma do Rico. É doença. É doido. É história doide. Vocês ainda não perceberam? Vocês ainda não perceberam? Hum hum. Ok. 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 A gente entrou. Pois é, vocês lembram daquele clarão de luz que deu lá, naquela hora que o PC deu um superbrilho? Pois é, foi a hora que eles entraram, e eles não perceberam que eles entraram. Oh, não! Alguém está tentando trazer a cena de alguém fora! Um hacker. Um hacker. Um hacker. Se isso é verdade, então não haverá algum lugar fora. Não há sorte. É o diário do grilo falante que na verdade está na forma do Rico tentando impedir um hacker de tentar entrar no diário que... Bleh! Sem sorte. O link de aqui para o mundo real foi totalmente cortado. Oh! Como é que tem alguma boa notícia? Se nós repararmos esse link, um novo caminho deve abrir. Agora vocês entenderam por que a galera reclama um pouco dessa história, né? Isso é se esses bugs não vieram. Eu não entendo tudo, mas basicamente isso significa que vocês não podem ir para casa, certo? Ok. Então eu vou bater as bugs para vocês. Você vai! Isso é bem! Sora? Essa é outra que nós damos você! Quem diz que nós estamos mantendo o score? Todos somos amigos, certo? Tudo bem? Certo. Até a próxima! Ok. Partiu! É mais fácil para o marinho. Nora. Como as coisas olham lá? Essa voz... Riku? Eu não sei. Não há muito acontecendo aqui. Não há muito certeza. Um dos bugs interferindo com o link é definitivamente em Olympus Colosseum. Então, você vai ter que encontrar o chão de onde ele reside. Então, se as minhas encontras estão certas, isso vai te levar ao fundo do mundo. Se você puder sair do que for o fundo do mundo, os livros vão desaparecer. É tão fácil como isso. Então, é só como aqueles outros mundos. O inimigo está dentro da caixa. Tudo bem. Eu posso sair deles. Quando isso está feito, eu vou encontrar um jeito de voltar à fora para todos vocês. Obrigado. Fique cuidado. O Olimpis Coliseu, lembra o que eu falei para vocês? Uma boa voz perda no Colosseum, onde você conhece o Phil. O Hercules tinha ido para investigar a causa das boas e não voltou. Quando você finalmente encontrou ele no Labyrinth Colosseum, O Herc disse que o Hades era o lado responsável por toda a messa do Ompus. Quando você tinha que parar o mal Hades, você e o Herc foram dirigidos para as profundas da caixa, prontos para enfrentar qualquer perigo que ocorre em frente. Por que? Ok, olha que legal. Olha que legal. O céu é diferente e com um bom dia. Todo visual assim mais interessante... Você é Hercules, o herói? Quem é você? A quem é você? A quem é você? A problema. Agora, mostre-me que você tem um bom dia para lutar. Estou pronto para isso? Vixi... Uma treta comendo solto Eita, péssimo! Tá mexendo com o Ergul, seu otário Nossa, o mesmo golpe que ele tem aqui no hardzone Mardito, velho Então tudo que ele disse sobre você é verdade Me diga seu nome Meu nome é Cloud Sem amigo de heróis Ei, o que fizemos com você? Ah lá quem apareceu Seriamente? Eu me esqueci? Hades! Estou fora disso! Eu te disse que isso é minha luta Oh, por favor! Isso não foi sobre você há anos atrás O que é isso? Você não podia nem distrair Jerkulis O que é muito longo para eu O que é isso? Eu vou passar Você é o que fez isso no Colosseum? Eu gostaria que eu pudesse dar o crédito Mas essa vez, você tem o errado cara Então você fez! Desculpa, Wanderboy Mas essa mesa tem outra guarda agora Mas, ei, eu sou um verdadeiro de Deus, não? Eu vou ficar fora de seu caminho Eu quero dizer... Quando eu posso apenas sentar em volta E assistir vocês todos Virem embora O Hades sendo o Hades, né? Virem embora Tchau Tchau, Spike Virem encontrar um copo E põe-lo Eu gostaria que eles traduziram isso aí De uma forma que faz sentido Então ele estava apenas usando eu o tempo todo Ei, espere um segundo Tem que ir Tem que ir O que é o problema dele? Eu acho que ele é apenas uma vítima de esquemas de Hades Isso não explica por que a sua atitude erra Então se não é o Hades, quem poderia ser? Não sei se eu sei até onde começar O que é o Hades? Temos que fazer algo sobre isso Senão nunca vamos sair daqui Acho que vamos voltar ao começo, então Vamos lá Virem, você pode me seguir Ou eu Ok Ok Vambora Pronto Pronto Agora sim Trio paradadoura, viado O que é o Hades? O que é o Hades? O que é o Hades? O Hades? O Hades? O Hades? O Hades? Eu acho que você pode estar esquecendo alguns endos Eu acho que é na luta contra o Hades O Hades? Eu finalmente encontrei uma caixa com todos os melhores caixões E o que você faz? Você vai e se ruina Você vê, aqui tem uma coisa sobre os mortos Você deveria morrer neles Mas eu acho que isso vai levar uma abordagem mais pessoal Eu tenho uma teoria Ei, Herc Eu acho que eu sei agora como você faz isso como um herói Vamos ouvir? Sim, diga-nos, Sora Algo como Se você se encontre em problemas Tenha certeza de que você esteja ainda no final Não posso provar essa teoria Eu vou dar isso, mas não o Hades O que eu quero dizer? Eu sou imortal Você tem que me dizer Como você fez isso? Herói, esse é o trabalho Herói, né? O Colosseum deve estar seguro agora Vamos Nós melhoramos encontrar o Phil Ele provavelmente está bastante preocupado Sim Ele provavelmente está em si Agrupando dados Agrupando dados Eita pô, achei que tinha bugado por um segundo vídeo João Ele provavelmente está falado Sim Sim Sora Obrigada Eu fui Mas essa vez Nós fizemos o vídeo Entra Sim Esses scene Elas originaram dentro da minha mente Hã? Quando você saiu das boas, você me deu mais acesso às memórias relacionadas com esses mundos. As coisas que eu vi devem ter encontrado o caminho de volta através do link e apareceram no seu monitor. Bem, o que você sabe? Se essas memórias vêm de fundo dentro do jornal, então é verdadeiro que eles não são conhecidas. Eles não pertencem a qualquer de nós. Hum, algo está acontecendo. Marconha, doido. Eita! Não, por que? Por que? Do 1 não tem essa parada, não, velho. Jovem doido, hein? Ele está aqui? Como você pode entrar? A mesma forma que você já fez. Eu pensava que eu ia levar um pequeno vacaio do mundo fora. Bem, esse mundo aqui, seu mundo pertence a mim, viu? Então, Mitzof! Ele só foi pra isso? Foi pra peidar e ir embora, velho? Certo. Onde ele está? Se o Mickey está preocupado com ele, então isso deve significar que ele não está bem. Por que é tão quieto? Eu pensava que esse lugar seria mais ocupado. É como uma cidade de espírito. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Obrigado a esse não bom peito, Jafar conseguiu conseguir uma replica da Lampa Magica. Usando ela para parar o tempo, ele matou a Jasmine e desapareceu. Mas, infelizmente, a mágica não te afetou, Sora. Jafar, seu poder protegia você do que o tempo de desespero. Para evitar Jafar e seu plano mal, Aladdin tinha pegado a Lampa Magica. Mas sua vitória não durou muito tempo. O que o Iago desesperado entrou e o rouxou. O que aconteceu? A chave estava passando! Eu acho que vai partir para a parte do Boss, né? Se não estou enganado. Onde você acha que você vai? Não tem onde com aquele rosto. Lindo! Não é meu culpa! Jafar me fez fazer isso! Se o culinando. Bem muito mais! Você está logo! Eu melhor não encontrar você me preocupando com meus amigos de novo, Iago! Eu não entendo. Por que o ladinho tinha isso em qualquer forma? Talvez, talvez seja o tesouro que ele encontrou na cave de maravilhosos. O que está acontecendo? Então, você tem problemas? Bem, você veio para a direita. Espera, você não é Al? Minus amigos me chamam Sora. Al? Como Aladdin? Aladdin? Ele não pode se mover porque Jafar parou o tempo, então ele está meio perdido. Quem é você? Genie do labo! Como você está? Só faz um desejo e todos os seus problemas serão resolvidos! Para conseguir seu serviço, todos os dias, 24x7 e 365! É certo! Eu sou todo o seu! Você é verdadeiro? Eu tenho tantos desejos! Espere, garoto! Tenho algumas regras. Os limites são três. Não posso esperar que outras pessoas se cuidem de qualquer coisa para você. Estou certo? Ei, o que está com a face, garoto? Cara de banana, velho! Eu desejo que você fosse fazer o mundo o que era antes! É fácil! Você está pronto? Olha isso! É legal! 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 O que você vai encontrar? É legal! É legal! E eu preciso de ajuda! Tudo bem, Genie! Eu sei o que eu quero para o meu próximo desejo! Eu desejo para você me levar ao vilão! Uhul! O desejo é a minha comandão, pequeno homem! Cuidado! Aqui nós vamos! Vixe! Partiu, mano! O que seria mais viável você desejar que esse jogo não existisse? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Ele decidiu ir também. E como ele entrou lá? O Pete não deveria nem existir no Data Escape, de tudo que eu posso dizer. Ele deve ter encontrado uma maneira de infiltrar o mundo. Eu só não sei como. Nós sabemos que ele não tinha acesso a esse dispositivo, então isso deve provar que há outra maneira de alguém entrar no Data Escape. Mas, Jiminy, os únicos jornalos estão aqui! O que? Nós acreditamos que ele não tinha acesso a isso. Sim, mas eu ainda vou me preocupar com o Pete. Nós temos que ter um plano para que algo aconteça. Eu tenho apenas o que nós precisamos. Eu sei o que o plano é. Com a ajuda do Genie, você evitou as caixas de Jafar e foi indo para a Cava de Wondas, onde a Jasmine dormiu sob um espelho. Ah, e sim, gente. Não tem novamente o mundo do Tarzan, porque não pode ter mais. Por isso que ele pulou. Fazendo seu final desejo, Jafar se transformou em um Genie. Então, usando seus novos poderes, ele desapareceu dentro da caixão. Ok. Obrigado, Gabi. Valeu, sua linda. Seja bem-vinda aí. Valeu aí, Thiago. Tamo junto, meu irmão. Oh, eu vejo que você não é uma caixão ordinaria. Não é porque vocês eludem meus caixões gigantes. Mas sua persistência, ela não te ganhou nada. Você não vê que eu sou invenciável? Nada que você pode fazer pode me derrotar. Eu não entendo uma chance. O que eu faço? Genie para Zora! Zora, você me lê? Genie! Ele não está brincando sobre a parte invenciável. Nenhum dos seus atacos pode lhe hurtar. Mas Jafar é um Genie agora. Seja bem-vindo, cada Genie tem uma caixa. O que é que aparece aí de novo? Não sei. Estarei ainda, seu maldito frio! Está terminado! Não, não você! Hum, que legal. Hum, é hora de que você me abençoe. É legal porque assim, se eles não tivessem feito cutscenes novas, tipo, ia ficar uma bosta, tá ligado? Não ia mostrar nenhum chefe. Aí é legal que tipo, já mostra. Ok, ok! Eu dou uma prometida! Piqui Swear! Eu nunca vou fazer isso de novo! Eu tenho que encontrar uma maneira de funcionar. Eu que o diga, velho. Dê-me a luz, filho! Ela me pertence! Dê-me a luz! Então pega aqui! Pega, Sora! Use a luz! Você pode trocar Jafar dentro dele! Ouça isso, Jafar? É hora de você ir para casa! Não! 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 O chefe mais difícil da história é isso. Lá, duas plataformas, pegar um... Pegar um abutre... Não sei, eu chamo os passaros de abutre e pardar. Vocês não podem se esquecer disso. Pegar um abutre voador... Pegar uma lâmpada... Acabou, velho! Oh! Oh! Disgustível! Jafar era suposto me ajudar a tirar esse mundo todo em escuro! Pete! Eu encontrei você! Ei! Onde você vai? Uou! Sora! Você já está saindo? Ah, o Aladdin nem aparece aí. Sim. É hora de eu ir. Eu desejo você ajudar a jazmin de casa e dar a lâmpada para Aladin. Considê-se feito! Esse é o desejo número dois! E o que é no menu do número três? Eu quero o último desejo de ir para Aladin. Se ele não encontrou a lâmpada mágica, nós nunca nos encontraríamos e tornámos tão bons amigos. Além disso, eu sei que aqui, ele vai usar para você, para algo de bom que é seguro que te faz feliz. Sora... Você é o melhor! Falta sobre um amigo! Eu vou contar ao Aladin como você se sente. Atenção-se mais tarde, Sora! Atenção-se mais tarde, Genie! Obrigado pela sua ajuda com tudo! Você é o melhor também! Que bonitinho! Ei! E aí, TG! Salve, Slaver! Pra você! Ai, Paios! There you are, Pete! You're not getting away this time! Ah, vai! Vai! Vai sim! That's where you're wrong, you little pipsqueak! Huh? I think it's time to show you who's the real force! Come on out, Maleficent! Who's that? Must you always be so exasperating, my dear child. Do you require a reminder of my past? Oh! 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 Of course, you can't show me! Ah! E agora que ele está saindo, esse mundo todo será meu para governar. Sim, meus minions lojais. Traga tudo o que você vê em mim! Tem um cano dentro desse cano, que eu tive que colocar para juntar de novo. Mas eu fiz a mesma coisa, velho! Data escape? Espere-me, seus detalhes ruins. Mas, desde que você está perguntando, foi toda a minha ideia, seu bozo! Não! Com o Cogwin, de repente você estava com alguma coisa, viu? Então, eu decidi pagar um pouco de visita com a ordens de Maleficent. E o que eu encontrei? A hora que eles entraram no diário. O que é aquela luz friais? Sumiu! É, o Baph, ele foi junto. Ele foi vigiar. Eu vim por toda a minha lonesome no lugar estranho. Meu, baph.ez, velho! Cara, o termo .ez nunca vai ficar tão adequado quanto nesse jogo. Agora que eu parei para pensar. Maleficent! Você está vendo isso? É melhor chegar aqui logo! Você não vai levar tanto tempo comigo. Nossa! Como que ela vem para aí? Tipo, nunca vai. O que é esse lugar? Eu não sou experto. Mas eu acho que ele está encaixando um monte de lugares juntos. Poderia vir a verdade por ter levado esses mundos, hein? Parece que, por uma vez, você pode ter feito algo certo. E aí você está. Eu e o Maleficent já estamos procurando por aqui sempre. Ficou sorte para nós. Esse mundo se conecta bem com aquele castelo brilhante de você, Mickey. Oh, certo! Eu quero conquistar tudo. Eu quero conquistar tudo. E eu esteja brilhado pelas fortes, as lives livres. Valeu, mano. Foi você. Você é o que cortou o link. O que consequência é isso agora? Os mundos ambos serão meus muito brevemente. Então, quando eu tenho imerso esse mundo na escuridão, eu vou enviar a minha corda esposa do seu pequeno castelo, sob o meu comandão. Isso nunca vai acontecer. A longa luta termina, e muito, muito pronto, todos os mundos irão para mim. Só uma coisa. O meu mundo deve ser livre de luz e o seu é muito mais brilhante. É hora de todos vocês caem sob o meu comandão, em um dorme profundo. Você está errado. Esse é um mundo que você não vai tocar. Você fã! E o diário também pode ser possuído. Gente, isso aqui é muita droga. É muita droga, velho. Puta que pariu, quanta droga, velho. É muita droga isso aí, velho. Quanta droga, velho. Valeu, Nessa. Obrigado, queridona. Tamo junto. É nóis. Eu estou bêbado com esse jogo. Eu estou muito bêbado com esse jogo, viado. Eu tenho grande esperança que ele vai provar de ser mais que útil. Parece que o jogo acabou. Acabou. E vocês, droga, são apenas um monte de perigos. Não é o Riku não, velho. O diário, porra. Ele só aparece com o Riku. Eu vou chamar de diário. Tá fudendo minha cabeça. Não é o Riku, é o diário. Não é o Riku, é o diário. E outra coisa. Não o Riku não tem todos os dados de jornal dentro dele? Isso é verdade. E então o escape vai ser fantástico. E o Jiminy? Quantos mundos ainda tem um monte de perigos? Bem, parece que é só um mundo. Não vai ter mais nenhum, velho. Nós estávamos tão perto de ser feitos. Acabar todas as perigos teria significado encontrar um caminho de casa para todos vocês. Pessoal, eu estou desculpa. Eu realmente me enganei esta vez. Hum... Não é a sua culpa, Sora. Não se preocupe. Eu vou cuidar de tudo. Eu prometi. Sua majestade. Isso é perigoso. Eu sei que eu posso encontrar outra maneira para eliminar os perigos. E o resto nós temos também. Parece bom. Calma-me dentro. Isso é estranho. Minha espalda não está funcionando. É, está quebrada, né, Phil? Igual a minha aqui. Sora, estou desculpa. Mas sua espalda foi completamente destruída por Maleficent. Não tem jeito. Mas como? A coisa é... sobre aquela espalda, aqui era só um objeto que nós programamos no datascape do mundo fora. Agora, não há nada que nós podemos fazer aqui. Mas, uma vez que estamos todos no castelo real, nós podemos poder reescrever os dados e fazer um novo. Apenas... um problema. O Maleficent está bloqueando o caminho daqui. Até que nós possamos encontrar um caminho de volta, você só tem que fazer sem um. Já que não tem Heartless, a gente costa as costas. Mas... O que eu vou... Não se preocupe. Agora é hora para eu mostrar o que eu posso fazer. Vocês, Apenas o porto. Obrigado, Thiago. Obrigado, Murilo. Obrigado, TG. Para a galera que está vendo isso no YouTube, eu estou agradecendo a galera que está em live aqui, que está doando essas coisas. Eu espero que ele não fique perdido. Claro que ele está. Depois disso, o rei Mickey é bravo e forte. Sim, eu sei. Mas ele está indo para a vida mais do que o Robles. Ele vai ter que lidar com o que o Maleficent e o Peter estão aqui. Hum... E com os bugs... Talvez nós deveríamos estar preocupados, né? Bem... Ele não disse para ficar aqui. O que você acha que nós deveríamos fazer? Fora? Fora? Estranho. Ele estava aqui um minuto atrás. Ué? Oh... Você não acha que... É, vazou, mano. Eu sei que eu posso salvar o Riku. Pete! O quê? De onde esse cara veio? Hum? Espera, eu conheço você. Você tem um sonho, Pipsqueak. Só o que os Blazes você está fazendo aqui? De onde? Começa a falar. Onde você está guardando o Riku? Bem... Se você quiser encontrar seu amigo, você vai ter que me encontrar primeiro. Tanto tempo! Ei! Vem aqui! É, a diferença aí, galera, é que o grande vilão da vez aí é o Baph. Mostra-se! Pete! Não! Estou caído! Obrigado. O Baph é um cusão desse jogo. Bem, não você não é um cabelo doofus? Vem aqui quando não há nada que você pode fazer. Eu posso limpar aquele olhado da sua face! Ah! Você não pode me tocar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Agora vocês todos jogam bem enquanto eu acabo de montar o nosso pequeno show. Tenha divertido com seus melhores amigos! Espera! Que amigões, hein? Puta que pariu! Isso seria nada! Se só eu tivesse a minha Keyblade! Eu posso fazer isso em minha própria! Aqui vem o Zora! Hustlers Recon! Caralho, mano! 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 Manda só o pateta! Foda-se o resto! Olha isso! Caralho! Esse Kingdom Hearts... É... Na verdade esse aqui se trata de um filme, de um remake, do Kingdom Hearts Jim King do DS. Eu entendo. Desculpe. Não! Isso significa que ele está para o PS3 e para o PS4. Mas a gente está vendo uma versão legendada aqui. Um vídeo mesmo. Legendada do Lontra Jogos aí. Mas o original é do DS. Olha o celular, né? Olha o celular, né? Olha essa doidinha. Eu pensei que nós estávamos procurando o Pete. Vamos lá! Nós temos que se acelerar e se acelerar! Procurando o Pete? Você está seguro? Claro! É como você sempre nos diz. Quando você é amigo, você faz o que você pode para nos ajudar. Guffie! Obrigada! Guffie Tornado deu uma de B-Blade fodida! Não! Você quer dizer que ele veio com você? Nós estávamos procurando você juntos. Deve ter sido separado em algum lugar. Eu espero que ele esteja bem. Vamos lá! Vamos procurar ele primeiro! Então vamos lá procurar o Donald! Donald! Então é onde você ganhou! Sarah? Desculpe-me! Ei! O que está acontecendo aí? Isso não é o Donald não mexeu! Você é o que? Mas eu pensei que você era o que foi errado, Donald. O que é o Donald? Os detalhes não se importam! Eu estava muito louco sobre você também! Donald! Desculpe-me! É porque a minha B-Blade foi destruída que nós todos acabamos aqui, neste lugar! Eu te levou em uma verdadeira desculpa! Hum... O que você está falando? Você não acha que você vai fazer isso para nós? Hum? Hum... Na verdade... Nós meio que gostamos de ficar derrubado em suas mesmas! Eu gostei! Mas por que? Porque não é divertido assistir do outro lado do escritório! Nós queríamos ir em uma aventura em seus próprios tempos! Você não precisa ter uma Keyblade em cima quando você nos ajuda com você! Me leva! Me leva! Obrigado, Donald! Você também, Goofy! S2! S2! Mais um coração aí para a coleção do jogo! Ei, pessoal! Eu só quero dizer obrigado! Vocês lembram desse elevador, né? 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 Sespais com vocês dois, eu me sinto a ser que posso fazer qualquer coisa cara! É tipo de coisa que fizemos isso antes! Nunca não lembra do público, mas ainda se sentiu como aconteceu! E isso significa que os três de nós são doisarem Americans Justo que eu sempre sei! É tipo divertido trabalhar ao même friendário em frente, e um pouco emocionante! Mas agora é hora de nos fazer um novo negócio. Sim, nós ainda temos que encontrar o Pete, e então descobrir uma maneira de rescatar o Riku. Ok, vamos lá. Nós temos você, Pete! Parla! Ei, 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 ei! Uau, uau! Hehe! Poderia ter feito isso por você mesmo? Então você não vai chorar com seus amigos! Muito ruim! Não vai fazer o seu riqueiro bom, viu? Nossa! Engraçou bonito! E isso não é tudo! Ih, caraca, agora vai na merda. Essa parte aí é pesada, mano. Fiquei com um pouco de dó quando eu assisti. Olha isso! De um sandwich? De um sandwich? Rufi! O que eu faço agora? Por que os braços, você e os chums, riscam seus nexinhos por um pedaço? Por que ele é um fone. Vocês febraram ele, e aquele chão de pedaço? Ele nem é real! Eu quero que você seja bonita. Show-nos seu amigo, não importa o que. Donald. Um amigo. Ele não tem nada mais do que um colapso. O filho não tem um coração. Isso não é verdade. Nós temos todos o coração de Sora aqui dentro de nós. O que um monte de bumbum. Eu vou te ver se você não tem atenção. Por que ele não tem um coração para nós? Não importa o que as coisas estão para ele. Se ele não nos dizemos. E eu e Donald, nós sempre vamos lutar por ele também. Isso é porque ele está em nosso coração como nós estamos dentro dele. O que é mais? E eu posso dizer isso com certeza. Sora é nosso amigo e isso faz ele nosso poder. Vamos ver se nós juntos. Meus amigos são meus poderes. Meus amigos são meus poderes. Oh, enough com o bumbum já. Os mugs estão terminados, veja? E eu tenho todo esse poder. Não posso proteger você agora. Ai! Ae! Filho da puta! Filho da puta! Ae! 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 его ir! Ué! Hã? Ah, entendi. É, rapaz. Vai mexendo. Ah, o do dente de você mudou de alguma forma. Ele disse para mim que seu coração é muito mais do que qualquer sistema. A Keyblade que nós demos antes, foi uma que criamos, que era nada só dados. Para te dizer a verdade, eu nunca esperava que ela tenha o mesmo tipo de poder que a verdadeira Keyblade. E essa arma era apenas uma replica. Ela não tinha nenhuma substância. É por isso que o Maleficent poderia destruir ela tão facilmente. Mas durante sua jornada, você realmente fez uma conexão com todos nós. Você se tornou mais do que o sistema, Sora. O poder que você encontrou dentro de você não é como qualquer outro. E quando você acessou aquele poder, isso é o que trouxe sua Keyblade. Bem, e isso é o que eu acredito, de qualquer forma. Só você tinha o poder de fazer isso. Um poder que é apenas minha. Sim, eu acho que isso é certo. Eu estou procurando em todo mundo. Estou tentando encontrar um jeito para arrumar as boas do lado esquerdo. Mas tudo parece que está bem. Carregando uma nova Keyblade não é justo. Talvez é hora de eu fazer um retratado estratégico. Não, não. Não tão rápido. Dê-nos, Riku. Agora, agora. Eu já tive isso com você. Agora, saia do meu caminho. Hã? O que agora? Não. Não. Eu acho que é hora de você se fuder, velho. A impressão de dados é 60%, mano. 60, maluco. 60, velho. Oh, oh. Sayonari. Até mais. Oh, não. Ele se tornou. Mas olhe. É uma Keyblade. Opa, mais um prevalecão, mano. Espera. Eu preciso fazer isso em minha própria. Hã? Mas por que? Até agora, todos vocês me ajudaram. Essa é a razão por que eu consegui isso tão longe. Mas, galera, é meu turno agora. Eu tenho a Keyblade novamente. Eu vou ajudá-los encontrar um caminho de volta. Isso aí! Eu não sei. Ou você só quer experimentar um novo poder, Sora? Hã? Bem... Talvez um pouco. Não é como nós podemos parar de você. Certo, Sora? Só lembre-se. Você nunca está solucionada. Quando você se machuciona, também nos machuciona. Sora, você sempre é parte da nossa equipe. Entendi. Entendi. Eu vou voltar, seguro e sinal. Eu te prometo isso. Pete! É o fim da rua! Você não sabe onde parar? Não! E você está vindo comigo! Ha! Eu já fiz o que você arruinou todos os meus planos! Sim, Murilo. A gente vai ver o back cover, mano. Porque eu tenho um plano novo para você! Bixi! Oh! Chablau! No! Não! Coisa bonita de se ver! É isso, Kai. Fica quietinho, tá? Isso de novo? Você ainda desistiu? Bem, eu ainda tenho um ace na minha espécie. Vem lá fora e dê um olá! Riku! Soros, resta aí! Riku! O que aconteceu? Riku.Z parou de funcionar. Feliz que você lhe perguntou. Eu fui e me levou à liberdade e me levou a sua liberdade. Dato que eu tenho certeza é útil. Tudo que eu tive que fazer foi montar algumas coisas de fogo dentro do seu amigo, esse dia de metrote. Agora, vamos ver o que você tem que fazer. Eu te chamo para atacar. Eu nunca vou responder a você. Não. Não. Ok, dead. O que se eu tiver um pouco mais de... Nossa, vai explodir esse ponto EZ, velho. Não, você ficou com cara de orgasmo, velho. Ok, por um tempo... Mano, alguém printa isso e faz um meme, pelo amor de Deus. Riku. Riku, fala comigo. Eu ouvi um escravo. Fala, me diga o que está acontecendo. Mickey, é o Riku. Eles colocam bugs em ele. O que? Riku! Você pode ouvir minha voz? Riku! Por favor. Você não pode ouvir o que estamos dizendo para você? Destrua-me. O que? Eu vou botar. Vou botar na minha foto de perfil, velho. No Discord desagradar do Riku. Eu tenho que trocar, velho. Minha foto atual está a do Sid do Toy Story, velho. Tem que trocar, pô. Vou botar essa carinha do meu. Tá lá, mano. Tá lá, velho. Nossa, esse peixe veio todo bugado, mano. Todo bugado, todo cheio de bug. Rapaz. É ele? Você acha? Não. Não é nada. Bem, se os bugs deram o Riku, então isso significa... ele não pode nunca se acordar, se a gente tirar os bugs primeiro. Riku. Então, se eu de bug ele, Riku vai voltar para nós. Hein? Guys? Eu tenho que ir para dentro para olhar. Quem quer dizer se é até mesmo seguro dentro, Riku? Eu sei que é risco. Mas se um amigo me precisa estar lá, eu estará lá para ajudar. Isso aí, mano. Respeita, caralho. Respeita, mano. Respeita o Sora, velho. Bem, eu peço o Sora para você. Respeita o rei, maluco. Porra. Mas nós faremos tudo que possamos para ajudá-lo. Obrigado, galera. Ok. Nossa, vou estralar o pescoço. Atenção, atenção. Sora. Não esqueça. Estrela aí. Você não vai lá só. Seus amigos vão estar lá, encontrando você junto ao espírito. Não importa onde você vai. Não, não. Beleza. Nossa, que bizarro, gente. Tá entrando dentro do Riku, que na verdade é o diário, que na verdade é a puta que pariu, velho. E que começa o segundo vídeo. Acabou de terminar o primeiro. Mano, que bizarro. Ponto EZ, velho. É isso realmente o dentro do Riku's data escape? Riku, você está bem? Você não deveria estar aqui, Sora. Eu posso lutar as boas por um pouco mais tempo. Mas eles estão espalhando, e em apenas um pouco tempo... eles vão cobrir todos os meus dados. E eles não vão parar lá. Eles vão dominar a toda a data escape. E isso inclui você também. Você não poderá durar muito tempo. Aqui, pegue isso. E escapa o que você puder. O que é isso? É data que não deveria estar dentro do Júmeni. Eu não sei o que é isso. Então, esse alguém? Era essa a mesma pessoa que te enviou com data de Júmeni? Eu não sei com certeza. É a pena você saber. Você tem que descobrir quem é. Por causa de você, todas as boas por fora estão saídas. Se você puder só resolver o mistério desse dados extra, então o jornal vai ser completamente restaurado. Isso também dará os outros um caminho de volta para casa. Mas espera! O que vai acontecer com você? Eu vou entrar na escuridão. E levar as boas por mim, para que elas sejam destruídas. Escuridão, escuridão, escuridão. Eu nunca vou ver a luz novamente. Isso tudo será terminado. Vá. Bem, eu ainda posso controlar isso. Eu não vou poder segurar o mistério muito mais. Certo, Sora. Se você deixar agora, você pode sair. Eu não quero te machucar. Você tem que ir. Riku. Eu entendo. Darkness o tempo todo, né? Tem ainda mais tempo. Certo. Tchau. 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 E pareça com tudo o desculpamento. Vamos, nós temos coisas para fazer. Deve ser bug de outing. Ok. Vai sim, Rish. Vai sim, mano. Daqui já vai ligar direto. Deve ser um inimigo ou um inimigo. Eu sempre acho que me derrubo. Ei, Riku. Uma pergunta. Quantos mundos já estávamos agora? Hã? Porque não há muito tempo, a resposta à essa pergunta seria apenas uma. Mas agora nós já estávamos em vários lugares, em muitas aventuras. E, ao invés de apenas se sentindo e sonhando sobre o que está lá, nós só temos que lembrar. É tão fácil. Nós temos o todo o universo dentro. Há mundos dentro de nós. Tente de deixar isso entrar. Eu não sei muito, mas isso é incrível. Incrível. Mas, você sabe? Não importa o mundo. Não importa o quanto longe. Você é sempre o mesmo. Você está certo. Talvez ainda exista forças fora tentando lutar você. Mas eu sei que você não vai perder. Tudo o que você tocou te faz mais forte. Sempre tem. Sora. Então, me toca a delícia. Então, me toca a delícia. Sua bem, certo? Você não é o único que tem crescido por tudo isso. Hum. Sim, bem. Você ainda é um tipo de meio pinto. Ei! Não pense que eu não vou lembrar isso quando eu sou mais alto que você. Eu espero para o dia em que isso acontece. Eu espero para o dia em que isso acontece. Ei, Sora. Sim? Não importa. Eu vou te contar quando estiver terminado. Ok. Eu vou te ver no outro lado. E agora é gravar. Lá na caverna das maravilhas. Nossa. Que lugar genérico. Caralho. É só um monte de areia com um circo vermelho mano. Que genérico. É a porra da areia. Só. Poderia ser a cidade. Mas não. Beleza. E o Coliseu. Não restaurou não. Você sabe isso? Foi por aqui que eu vim para te salvar. Sim, isso é onde o Maleficent me embutou. Eu pensei que eu era um vendedor. Eu tive uma sensação ruim. E o Mickey sabia que algo estava acontecendo. Estou feliz que você vim quando você fez. É quando eu perdi o poder do Keyblade. Você vê? As coisas funcionam. Como é isso? Não importa o que você perde, você sempre pode voltar. E isso significa que você definitivamente pode voltar. Eu meio que te envio. Você tem um mundo simples. Isso é uma coisa boa? Eu envio o que você acha que pode ser. Nossa, muito obrigado! Vamos, vamos voltar. Ei, espere! 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 Em lá está a raça de todas as raças. Nós não sabemos a verdadeira forma ou origem do bug, ou por que é mesmo aqui. Então se nós retiramos, nós vamos resolver o último dos problemas das datascapes. Sim. Tudo deve ser como foi antes. Obrigado por tudo. Eu sinto que, depois de passar todas as suas lembranças, agora, a jornada me tornou muito mais forte. Você não precisa me agradecer. Claro que eu sinto. Não há como eu teria conseguido isso tão longe sem a sua ajuda, Riku. Além disso, você ainda estava lá quando eu me acordou. Lembra quando eu primeiro recebi as minhas mãos na mão? Você estava lá desde o começo. O que você quer dizer? A primeira vez que eu te vi foi na nossa isla. O quê? Mas eu estava certeza que eu te vi lá em sua cor branca. Huh? Isso é estranho. Tentando focado. Você está pronto para essa luta? Eu sinto que eu vou te ficar aqui. Eu vou te ver. Não importa o que está lá agora, não se arrumar. Huh? Hã? Oh, sim. Riku, como... Espera, não. Você não é ele. Você não pode ser Riku. Os rugs devem ter absorvido seu poder e ter tomado essa forma. Agora eu vejo porquê ele sentiu que ele tinha me avisado sobre você. Aqui vai. Isso deveria ter levado todos os bactérios dentro dele. É hora de ir embora. Homem. Pronto. Riku, obrigado. Aquele bug tentou usar meu poder por si? Sim. Mas como você sabia disso? Só um sentimento. Eu pensei que poderia tentar explorar a escuridão que está morrendo dentro de mim. Estou orgulhoso do que você tem. Sempre se envolvendo de amigos que te confiam completamente. Descubra aí. Em primeiro lugar, eu confio em você. Em segundo lugar, meus amigos são seus amigos também. Você, me perguntar. É claro que são seus amigos, Riku. Ei, Sora, vocês estão bem aí? Vá um pouco para mim, não é isso? Vá um pouco para mim. Vá um pouco para mim. Se precisar de ajuda, nós estaremos aqui. Vá um pouco para mim. Vá um pouco para mim. Oi, Riku. Todo mundo está esperando para nós. O que? O que é aquilo? No lugar. Rápido, Sora. Você tem que escapar. Alguém está tentando fechar a rua para o mundo fora. Vá agora, ou você vai estar caído aqui dentro. Oh, ok! Isso deveria te sair daqui. Sora, obrigado novamente. Eu te vejo no outro lado. Sim, eu vou te cobrar para isso. Boca. Sora, o que é que você quer dizer? Atacar. Sim, atacar, tá? Bem-vindo, Sora. Bom, você parece que você está bem. Mickey, é bom estar aqui. Vocês, escutem. Você nunca ia acreditar na coisa que eu vi. Na verdade, nós vimos tudo. Você tirou os últimos de fogos do Datascape. Nós realmente te damos. Oh, sim. Sim, feliz que eu pudesse ajudar. Oh, hey! Riku! Riku está bem? Eu estou bem. Desculpa por você passar tudo isso. Riku! Parece que nós conseguimos manter essa promessa. Sim. Eu gostaria que nós tínhamos algum tempo para sentiremos e acompanhar. Mas esses caras precisam se acelerar. Vá lá. Como prometido. Essa é a sua rua de casa para o mundo real onde todo mundo está esperando por você. Então, é isso. É hora de nos sair. E é hora de dizer tchau para o Datascape. Não é todo dia que eu estou explorando o mundo do meu jornal. Agora que o momento está aqui. Eu estou meio triste de ter que ir. Você pode sempre voltar outra vez. Grande ideia! E a próxima vez nós podemos trazer todos. É! Isso parece muito divertido. Na verdade... Há algo importante que eu ainda não te contei. É apenas... Não. Pode esperar até que você tenha conseguido. Obrigado, Riku. Tchau. 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 Sim. Tchau. E voltaram. Tchau. 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 Nós estamos aqui por causa de você! Obrigada! Bem, eu acho que Sora e eu estamos terminando por agora. O quê? Você está com meu amigo! Está tudo terminado agora que nós temos compreendido como tirar as boas. O jornal irá voltar ao jeito que era. Isso é certo, Jiminy? Sim, deveria voltar ao jeito que era quando eu escrevi tudo. Sem todas essas boas boas, o jornal irá aparecer em seu estado original. Certo. O jornal irá voltar ao jeito que eles foram antes. E todo o resto... ... tem que ser resolvido. Isso significa... ... a toda aventura que todos compartilhamos... ... vai ser levado de nossas lembranças como nunca aconteceu. Isso significa que você vai esquecer... ... sobre o tempo em que estávamos juntos? Mesmo toda a coisa que estamos falando agora? Nós somos nada mas dados. Isso é apenas o jeito que acontece. Não é você! Mickey, ainda está lá? O quê? Fora? O Riku explicou as coisas. Eu sei que não é o que todos gostariam... ... mas, galera, se isso é o jeito que tudo é suposto, então... ... isso me faz triste. Estou passando muito tempo. Você realmente nos ajudou no datascape! Quem desistirá? Não é bom isso. Obrigado. Mas, na verdade, eu estou ok com isso. Além disso, você não poderá nos tirar de nós tão facilmente. Eu e Riku, nós não estamos indo em algum lugar. Nós talvez perdemos algumas memórias, mas isso não importa quando ainda temos vocês. A nossa aventura pode não ser encontrada no jornal, mas você sempre vai nos encontrar no seu coração. Não importa o que aconteça, nós estaríamos aqui. As longas você lembra-nos e tudo que nós passamos juntos, então, quem sabe? Sora? Bem, nós devemos começar aqui. Eu acho que é um abraço, galera. Dê para nós o nosso melhor, ok? Opa! O que foi isso? Deu mais ruim ainda. Recuperação de dados, conjunto de dados completo. Tá lá, velho. Glitch encontrado na escuridão, despertando o glitch da escuridão. Deletar, deitar, escape sim ou não? Eita, porra! O que é essa força? É muito mais forte do que qualquer coisa que eu já sinto antes. Pode ser algum tipo de bug? O que pode acontecer? Eu pensava que nós saímos de todos eles. Eu pensava que nós também fizemos. Tem uma chance de ser erros. Ah, o que vamos fazer agora? O mensagem disse que ia desligar o datascape. Não podemos deixar algo tão poderoso desligar. O jornal de dados tem que ser fechado. Mas... Então nós vamos perder a você e a Sora. E o que estava no jornal. Nós vamos perder tudo. Isso não é o único problema. Nossa, os dois estão em dentro. Nós não podemos deixar eles ser deletados, não podemos? Mesmo se eu não fossem eles maiores fãs, eles não são fechados de dados. Nós temos que encontrar um jeito para salvá-los. Não. Então, desligar os dados não é uma opção? Os dois mundos estão em si. O que vamos fazer? Mesmo depois de tudo, a gente ainda vai procurar os dois. Então eu só tenho que ir procurar por eles. Não é você medo? Todas as nossas lembranças... Toda a nossa existência... Mesmo todo o mundo poderia ser errada. Eu estou medo. Por que eu não seria? Mas... Você sabe por que eu tenho que fazer isso. Você já está em meus caminhos antes. Você lutou com ninguém além de você. Porque você sabia que isso era muito menos perigoso do que apenas se sentar por aí e esperando por você para o final chegar. Riku, você disse... O que é importante são as ações que você tomou. Eu não sei se há algum jeito que nós podemos vencer. Mas eu sei... Eu tenho que, pelo menos, tentar. Só vamos, velho. Mano, até na porra do ponto EZ, esse filho da puta é coragoso. É foda, mano. Você estava lá, Maleficent? Você realmente acha que estamos chegando a algum lugar com esse colôsus? Não importa, qualquer menos de um oponente seria um insulto. Olha o bichão, mano. Esse bicho é bonito, velho. É ele! O que é? Segura! Segura! Eita, porra! Pete! Maleficent! Foram deletados. Morreram. Não estou zoando, não. Eles foram deletados. É sério. É incrível! Esse cara é muito forte do que eu pensava antes. Não tem jeito que esse é o mesmo cara. Ele alimenta nos glitches? Espera... É isso? Sora, você não é a única que mudou. Quem evoluiu dentro do DataScape? Riku, você quer me enviar? Sim, mas escute-me de cuidado. Certo. Eu sei de onde os bichos vinham. Todos eles. É o seu shadow. É o seu Heartless, Sora. Meu Heartless? Você se tornou um Heartless. Mesmo que você não se lembra. Ele foi gravado no jornal, junto com tudo mais. Depois, ele desapareceu. Seu membro desapareceu também. Você conseguiu pegar os bichos. Por algum motivo, os bichos do jornal, eles ficaram feitos. E você acha que meu Heartless é responsável por isso? Isso faz sentido. Tudo no jornal do Jemini revolve em uma pessoa. E essa pessoa é você, Sora. Sem você, você, não teria sido nenhuma entrada. Nessa época, você está evoluindo no DataScape, encontrando novas fortes. Seu Heartless está absorvendo data e fazendo o mesmo. É crescido, Sora. Apenas como você teve. Mas, Riku, nós colocamos todos os dados de volta. Isso deve ter, pelo menos, afastado, certo? Eu ainda posso parar, não é? Não. Eu deveria ter percebido tudo isso mais rápido. É, o vídeo. Normalmente, derrotar um Heartless causa o seu coração ser lançado. Então, o coração se tornou. Para a pessoa que perdeu. Mas, quando você derrotar o Heartless aqui no DataScape, isso não deveria deixar nenhum coração real. Lembre, Sora, o coração não pode ser tornados em Data. Em vez de, eu acho que o que você derrotou são provavelmente os Minds do Heartless. Eu fiz tudo isso? Mas, então, onde os Minds acabaram? Onde poderiam ter ido? Eles estão em frente de você. O seu Heartless está se juntando, então devolvendo as intenções escasas de todos os Minds do Heartless. É onde ele ganha seu poder. Do Data escas. E agora, só como você, se tornou algo maior. Algo muito mais poderoso. Se algo que esse poderoso entrou no mundo do Mickey? Oh, não! Eu tenho que proteger eles. Eu vou usar a força que eles me dão! Está terminado? Espera! Como isso foi possível? Está mudando. Não! Está evoluindo! ETA! Ah! E aí? Tchau! 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 Don't give up, Sora! Mickey! Help! Anything to help a friend. Don't you remember what I said? We always help friends. Even when the darkness closes in on you. All you have to do is look inside. And that's where you'll find your life. Come on, Sora! It's time to do this! Acho que agora foi. Ok. Conseguimos? Pete! Moeficent! You're here! You're alright! I've found you caught inside a rift in the data. We were just fine. You'll hear no words of thanks from me, child. Sayonara to the one, two, three of you! I'm out! See you chumps on the other side! Well, I think I'll keep an eye on them on their way out. I'll keep an eye on them on their way out. Ah, I'll keep an eye on them! Okay. It's a good answer! I don't think we'll let you off the hook. Um descanso? Há algum tipo de descanso no meu rosto. Não é um descanso. Isso é apenas... O que sentia um descanso. Quando nos encontramos no DataScape, isso trouxe um monte de lembranças. O dia em que eu saí na minha primeira grande aventura? O dia em que eu fiz um novo amigo? Um amigo especial? Eles todos virem me voltando. Eu sabia... Que o jornal? Não é só um diário. É uma coleção. Uma coleção de tudo que sentimos. O jornal mostra o nosso coração. Eu prometi. Nós vamos contar o outro Soren Riku sobre o que aconteceu aqui. Então, essa jornada que já tivemos vai ser uma que todos compartilham. Os memórias sempre vão nos conectar. Eles vão ser nosso próprio bondo. E lembrem-se... Nós somos amigos para sempre, Sora. Sim. Amigos para sempre, sua majestade. Bom, o Mickey basicamente ele vai repassar isso para o Soren e o Riku original, como ele falou, né? Essa aventura toda que eles passaram. O que é isso? Por que aquele mundo que chamam o Escapo de Dato parece tão familiar. Oh? Um livro... O que ela vai falar? Olha o que ela vai falar. É dizia de ser capaz de transcribir eventos que ainda tem a ser. Não, garoto. Se nós tivéssemos nossos mitos ou algo assim, nós finalmente poderia ter o que. O livro das profecias. Sim, considerando que a legenda tem a ser, o livro também pode nos conectar. Fazendo um todo mundo cheio de seres e poderes que ainda existem. Realmente? Um livro que só pode criar um mundo? Ah... Não sei. Isso parece nada mais do que as coisas de filhos de filhos de filhos de filhos. Isso parece muito bom ser verdadeiro. Ah... Mas quem quer dizer que uma filha de filhos não é verdade? E eu te pergunto... Como isso diferencia do mundo que chamam o Escapo de Dato? Ah... Não você acha que pode ser só um tempo para procurar uma conexão? Talvez exista um link de alguma forma entre aquele então chamado Jornal deles e o livro de profecias. Eu diria que com isso nós estamos em algo enorme, não é, Maleficent? O nosso não é uma causa perdida. Primeiro, nós temos que tomar posseção desse data deles. É, isso que ela falou tem muita importância. O próximo plano dela será esse. Eu acho que você vai ter muita importância essa parada. Ah, que bonitinho. Sabe o que eu descobri? Lembram no final do primeiro Kingdom Hearts que o Mickey só aparece tipo uma silhueta dele no final durante tipo 10, 15 segundos? Eu descobri que isso acontece porque no primeiro Kingdom Hearts a Disney não estava botando fé e não queria deixar o pessoal do jogo usar o Mickey por mais do que esse tempo. Eles só literalmente poderiam usar o Mickey nesse trecho aí, no finalzinho. E aí depois que fez o sucesso absurdo que fez, aí o Mickey ficou liberado. Aí o Mickey é pra caramba, tá ligado? Mas eu não sabia disso. Eu estava vendo um vídeo ontem a respeito e eu vi essa parada aí e achei interessante. Olha lá, voltou. Obrigado, pessoal. E aí você sabe, nós nunca descobrimos essa mensagem misteriosa. Verdade. Aí está com cara de final de jogo, de final de filme no caso, né? Mas não acabou não, não tem mais. Pessoal, grande notícia. Um novo mundo apareceu dentro do diário. Um novo mundo aparecendo dentro do diário. O que você quer dizer? Eu encontrei outra porta levando a dados extra. Alguém deve ter adicionado isso, uma vez que todas as outras dados foram restauradas. E se explorarmos esse mundo? Então, nós devemos ter algumas respostas sobre essa mensagem. Excelente! Vamos perguntar o Sora para... Quando nós fixamos os dados, tudo no jornal voltou ao jeito que começou, lembra? O que significa que a jornada de Sora através do datascape, nunca aconteceu com ele. Por quê? Agora ele é apenas o mesmo garoto que ele era antes de nos conhecerem. nenhum de nós. Eu estou bem. Minha partição não foi afetada. Mas Sora... Nós não podemos enviá-lo lá quando ele não sabe o que está acontecendo. Espera! Ei, Riku! Você poderia me ajudar a voltar para o datascape mais uma vez? Ah, pronto, está de novo, hein, Mickey? É... Bom, já foi dito tudo, tá ligado? Já foi dito tudo, não precisa nem acrescentar nada. Mickey vai entrar no diário... Nossa! Toda vez que ele faz isso eu dou risada, né? Ei! O filme não retrocedeu não, então é só uma cena mesmo para dar um flashback. Sora, esse foi o dia em que a sua jornada começou. Eu sei, porque eu também estava aqui. É hora da verdade. O filme? O filme? O filme? O filme? O filme? Eu veni aqui. De outro tipo de mundo. Outro tipo de mundo? O filme? O filme? O filme? É um mensagem. E você é a única pessoa com a poder para resolver o mistério da sua parte. Então, eu realmente precisava de sua ajuda. A poder? O que é isso? Uau! O que é isso? Você pode não lembrar, mas é claro que você ainda tem a poder dentro de você. Você acha que você será capaz de nos dar uma mão? Você pode nos ajudar a descobrir a verdade. Nossa! Eu não tenho certeza do que está acontecendo. Eu não, mas ao mesmo tempo, o que você está dizendo parece meio familiar. Então, essa verdade que você está falando, você acha que isso me envolve de alguma forma? Na verdade, eu não estou exatamente positiva. Mas, eu tenho a sensação de que é algo importante que você precisa saber. Oh! Se é uma informação que eu deveria saber, então... Bem... Ok, Mickey. Eu vou te ajudar. Obrigada. Vamos lá. Só seguem a minha liderança. Então, você acha que a verdade está escondendo em algum lugar em você? Ei, Mickey? Eu acho que ele ganhou em frente. Flashbacks! 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 Não! Quem é você? Eu? Eu? Eu sou ninguém. Eu sou ninguém. Neste lugar, encontrar é perder. E perder é encontrar. Essa é a forma das coisas. Aqui no Castle Oblivion. Castle Oblivion? Isso é verdade. Aqui você vai encontrar pessoas que você conhece. As pessoas que você importa. O que você importa sobre ela? É um tipo de cartão. Com uma foto em cima. Use aquele cartão e pressa. Você vai encontrar a verdade que dorme em frente. Qu... espera! Mas como eu deveria usar isso? Ele poderia ter me contado tanto. E por que ele parece tão... familiar? O que aconteceu comigo? Gimini? Oh... Essa carta é especial. Ela vai causar você ver pessoas. Bem... ilusões, para ser exato. Eles são do Jimini. São todos os dados que você trabalhou tão caro. Gimini? O que eu vi? Eu não entendo. Meu erro. Essa gente parece que você deixa fazer. Eu posso ter que chique o chão em seguida. Ele vai ficar perdendo o botão de reset. Tudo que você lembra é deixando a ilreno. Justo o que você lembra. Você lembra aqui. Pelo menos você deve ter que lembrar. Eu não entendo. O que é? Eu diria que... O que eu preciso fazer. O que queres? O que queres. Não há escritas para seguir. O jornal é a coisa mais perto que você tem. Mas isso não significa que você verá as coisas que diz. E quem realmente importa? Tudo que acontece aqui, e todos que você conhece, é apenas uma ilusão. Então... eu posso fazer o que eu quero fazer? Sim. Ei, volta! Ele está desaparecido. Queima esse castelo inteiro, queima as cartas, queima tudo, queima os Ronald Joker, queima os carinhas, queima a porra toda. E sim, aí é diferente, galera. Não é o mesmo esquema. Na verdade é e não é, vocês vão entender. Tipo, no Castle Oblivion do Return of Memories é como se a gente estivesse nos mundos mesmo, né? Aqui não, aqui a gente troca a ideia com umas ilusões e tipo, elas aparecem do lado de fora da sala e vão sumindo. Vai aparecer de outros mundos também, aí. Tipo, é um bagulho meio confuso, tá ligado? Meio bugado, velho. Sei lá. Espera um minuto. Riku? Por que você está aqui? Eu tenho algo que você precisa ver. Isso vai te ajudar. Sim, o que é isso? Uma verdade escutada que não tem onde ser encontrada. Mesmo nos correntes maiores de suas memórias. É algo que eu quero você ver. E... algo que eu quero você sentir. Eu sei que você não perguntaria se isso não fosse realmente importante. Eu vou fazer. Obrigado, Sora. Agora... Clique seus olhos. Que isso? Entendi. Eu na vida. Onde que ele está? Na Terra do Nunca? Lá em Londres? Ele está em Londres. Ele está na Neverland, né? Olha lá. A Kyrie, velho. Kyrie.ez. Parou de funcionar. Não era... Riku? E Kyrie? Isso é verdade. Eu estava em uma jornada para encontrar vocês. A escuridão pegou o meu coração. E Kyrie tinha perdido ela completamente. Mas no final da sua jornada... Você nos salvaria, Sora. Pensar sobre isso. O que a Kyrie e eu tiveram em comum? Quando você assistiu... O que você sentiu? Algo que você tem em comum. Foi desculpa. Nós ambos nos perdemos. E nós nos perdemos de uma forma que nunca nos perdemos antes. Não há mais dolor no mundo. Eu te pergunto, Sora. O que você teria feito? Eu teria ajudado, claro. Vocês dois. Vocês dois. Eu teria encontrado como se desculpa. Eu pensei que você diria isso. E você é certo. Você iria. Ou eu deveria dizer... Você iria. Isso é um desculpa. Ei. Então, o que foi com a previsão de sneak? Eu só queria que você ver. Você sempre faz as melhores escolhas. No caminho em frente, mais que uma verdade vai vir à luz. Você esquecerá coisas, perder as coisas que você importa. E isso não sempre vai fazer sentido. Isso vai ser frustrante. E isso vai te fazer frio. Isso pode até soar tão ruim que você vai sentir que você vai perder. Mas não se preocupe, Sora. Isso não acontecerá para você. Você não deixará. Você é como um esponja. Não importa o quanto de dor eles deram em você, você vai se desculpar e deixar as coisas um pouco melhor. Apenas siga seu coração. E você pode mudar a vida de não um, mas muitos. Você não precisa fazer nada especial. Apenas faça o que você faz. Seja você. Seja você. Isso é o que você está bom. Faça o que se sente certo para você. Você tem isso. Cuidado. Cuidado. O que? O estranho. Ninguém está aqui. Bem, Sora. Como foi? Você gostou de conversar com os espíritos? Você não deveria chamá-los espíritos. Claro, algo estava um pouco estranho. Mas eu tenho certeza que esses três ainda são meus amigos. Amigos? Você não diz. Então, quais eram os seus nomes de novo? Diga-me. Oh, eu nem preciso pensar. O que? Por que eu não consigo... me lembrar? Eu conheço eles. Eu sei. Eu sei. Tudo em este castelo é apenas um alusão. E se as alusões desaparecem, você esquecerá tudo sobre sua pequena reunião. Eu esquecerá. Sem dúvida. O fato de que você não lembrar eles, só significa que eles não são muito importantes para você para começar. Não é certo? Isso não é verdade. Claro que meus amigos são sempre importantes para mim. Ok. Talvez eu esqueci o que aconteceu. E quem eu conheci dentro da sala. Confira-me. Eu sei que eu lembro tudo de novo. Hum. Claro. Tem muito tempo. Tem de vergonha. Tem mais cartas? Tem de vergonha. Todos esses cartas foram criados por dados no jornal. E todos eles mostram mais ilusões. Mas, desde agora, os ilusões não vão ser amigos. Você está no fronteiro do island. O que faz todo mundo que conhece, total estranhos. Aqui é um pequeno pensamento divertido. As pessoas que você está a ver, você pode lutar com tudo o que você gosta. O que você importa? Eles são apenas estranhos. Na verdade, ilusões de estranhos. Só uma coleção de pedaços vazios. Eles não serão capazes de fazer a distinção entre o que é real e o que não. Eles vão olhar para as paredes brancas deste castelo e o que eles vão ver são os mundos que eles chamam de casa. De qualquer forma, a verdade estaria perdida. Então, por que eu vou? A história deste jogo tem tanta coisa, tanta porra na cabeça. Nada é real. Você pode ver as partes que você tem e não esquecer. Nada é real. Nada é real. Nada é real. Nada é real. É tão simples. Não sei o que esse cara está falando. Não sei quem é esse cara. Não sei quem é esse guria. Cabelo arrepiado. Não sei mais nada, velho. O que é isso? É 100% gratuito. Descansa em paz do cérebro do Jabez Azedo. É o que você pensa. O que? É óbvio que você não sabe nada de tudo. Tudo o que você diz é uma mentira. Eu poderia ter a força de傷ar alguém. Mas o que exatamente seria o ponto? Eu sei... Que isso me arrepiado dentro. Essa dor permaneceria com mim por muito tempo. Você pode não saber agora. Mas espero que você veja que nada é gratuito em este mundo. Estrela no pescoço. Estrela no pescoço. Hã? O que está com esse cara? Então, com essas cartas, eu vou correr em pessoas do passado. Eu não tenho ideia de quem. Mas vai ser divertido. Será que é assim que é no Rechains of Memories? Na verdade, é isso que está acontecendo. Mas a gente vê, tipo... Aquilo que está no jogo. Como se a gente estivesse no mundo mesmo. Mas, na verdade, a gente só passa por isso. Esse cara não estava brincando. Eu realmente não me lembro quem era que eu conheci agora. Ou eu não posso? Hum... Eu me desculpe. Eu não me lembro. Exatamente. Isso é estranho. Eu não sei o que é isso. Espera. É isso... O que a dor sente? Apenas pensando sobre eles... Causa dor dentro. Espere. Se eu realmente esqueci de todos esses amigos completamente... Isso significa que eu não deveria perder ninguém. Isso faz sentido. Então, eu não esqueci tudo então. É, ele sabe que esqueci de alguma coisa. Se tem que haver mais, eu ainda não sei. Eu só preciso encontrar algo para trigger minha memória. Dice. Aqui vai. Aqui vai. O que foi isso? Olha isso. Olha essa porra! Mano, parece que ela veio alguém morto, velho, andando na rua. E ficou desse jeito. Cara, essa cara foi muito bizarra, velho. Então, Sora, como foi o seu tempo com... quem foi isso de novo? Eu não me lembro de qualquer coisa. Mas você já sabia disso, não é? Você parece bem calma. Eu acho que você decidiu que eles não tiverem estressar. Sem dúvida, sem mente, certo? Isso é errado. O que? É como você disse, todos os que eu conheço, eu não me lembro. Mas ainda... Eu estou frustrado que eu lhe esqueci. Eu sinto momentos de desculpação. Você disse que não havia sentimentos de desculpação. Mas eu estou desculpação. Quando as lembranças estão desculpa, eles deixam só um buraco. E ter esse desejo dentro de mim é desculpação. Mas isso vai me ajudar em algum lugar abaixo da rua. É a chave que eu preciso para deslocar todas as minhas lembranças. Eu estou desculpação. Eu não estou desculpação. Ou seja, eu estou bem calma do seu segredo. Não, eu não sei. Agora é o coliseu. O Hades lá sul só de boa do lado. Parece um batipapo amigável num bar, numa festa, numa social tá ligado? Agora eu estou solto. Vamos bater um papo com todo mundo, na bradeiragem, tá ligado? A tristeza de saber que você esqueceu de alguém que importa para você. Algo assim que vai te cair para sempre. Mas você acredita que, de alguma forma, por que se carrega esse tipo de desculpa, você vai poder retirar as memórias que você perdeu. Isso é o que você está pensando, certo, Sora? Certo. O que é tão engraçado? Eu não acredito que você caiu por isso tão facilmente. Eu te disse quando você chegou. Lembre-se, neste lugar, encontrar é perder, e perder é encontrar. Bem, você perdeu suas memórias e a única coisa que você encontrou em retorno é a dor. Olha que arrombada. E por decidir o que a dor, foi a clave para lembrar. Lembre-se, você perdeu toda a esperança de não ser livre de ela. A dor te ama, agora, Sora. Não você vê isso? É uma ameaça que nunca se arrependerá. Essa ameaça em seu coração vai crescer mais grande, até a escuridão finalmente acreditá-se. A escuridão... A escuridão... Obrigada, Sora. Não é verdade! Ok. Olha lá. O gênio. Eles precisam estar numa plataforma, porque senão o gênio não fica. Ele é muito grande. Cadê o Jafar? Cadê o Crush? Ah, droga. Sumiu. Cara, isso é muito viagem, velho. Não é tão tarde para correr. Hã? Por que você deveria manter a dor dentro? Só diga-se que você precisa esquecer das pessoas que você fez em seu coração. Dá pra ver, dá pra ver. Dá pra ver quem é, dá pra ver quem é, dá pra ver quem é, dá pra ver quem é. Não tem razão para a escuridão, não tem desculpa para manter a dor dentro do seu coração. Sora, é a sua chamada. Clinga-se com as lembranças que você perdeu, e o desculpa que eles trouxam, até que você se derrubou para a escuridão. Se não, deixe tudo ir, e então você pode ser livre e feliz. A decisão é completamente sua. Espera! Pois é. É ele mesmo que vocês viram. É o próprio Roxas, velho. Do diário. Mas é o Roxas. Vocês não enxergaram errado, não. Deve usar isso? Mas se eu fosse fazer isso, então eu vou encontrar um amigo e esquecer de logo. Eu não sei se eu quero isso. Isso só vai trazer mais dor. E se ele está certo, a escuridão vai eventualmente me derrubar completamente. mas eu não vejo qualquer maneira de sair daqui. Eu acho que essa carta é a minha única opção. que é a minha única opção. Eu não sei se eu for deixar o desculpa. Uma vez que eu saio dessa sala, eu esquecerá tudo sobre o que aconteceu e todo mundo que eu conheci. Em vez de me levar essa desculpa até que ela me consuma, talvez eu deveria deixar ela ir. Oh, o que está dentro do meu coração? O que eu deveria fazer? É o Pedras. Eu me sinto tão perdida. Ei, Sora! Você me ouve? Sora! Eu sei aquela voz! Mickey, é você? Onde você está? Você disse que vai? Sorry, Sora. Isso é tudo bem. Ei, Mickey? Talvez você possa me ajudar com algo. Eu esqueço de esquecer as pessoas que eu conheço aqui. E esse cara diz que se eu perdi o que eu perdia, a curta vai me levar. E eu não quero isso. Eu entendo. A pergunta é, você está bem com deixar de desculpa as pessoas que você esqueceu? Ela está bem, ela está bem. Oh, é isso. Quem são eles? Bem, mesmo que você não lembra eles, eles definitivamente lembra você. Você sempre vai ser um amigo muito bem para eles, não importa o que acontece. Sim, nós não somos amigos, e eu nunca me esqueço mais. E mesmo que você não conhece quem nós somos, eu espero que você lembra isso. Você sempre vai ser especial para nós. Como é isso? Por que você não se pergunta o seu coração? O que você sente agora, Sora? Eu não sei o que isso é. Quem são esses dois? Eu não acho que nós nunca nos conhecemos. mas eu acho que eu conheço eles. Memórias podem desaparecer, mas os sentimentos não. Não mesmo quando o seu data foi reset. dentro do seu coração, os aventuras que você compartilhou com os amigos que você fez no DataScape, sempre vai viver. E você sabe o que? Eu acredito que isso também é verdade por todo o tempo que você gastou com os amigos que essas cartas te mostraram para você. Então, não é o que está faltando que está causando a dor. É o que não está faltando. Se isso é verdade, se isso é verdade... Ei! Oh! Parece que eu já usou muito poder. Eu vou estar lá logo, Sora. Eu prometo. Apenas tenta manter um pouco mais tempo para mim, ok? Mickey! Eu também. Eu estou toda a única vez. Eu odeio sentir assim. Eu também. Oh. Eu me pergunto. Isso conta como desculpa? Se eu deixar, isso me derrubar na escuridão? Eu posso fazer isso. Não há nada de voltar. Só uma carta mais. Ué? Eu não lembro quem eu conheci, mas eu lembro que eu conheci. E sabendo que eu lhe esqueci, eu lhe esqueci. Então você se sente. Eu te ensinhei. Você não lembra o que eu disse? Essa dor vai te levar em escuro. Você tem que se livrar de tudo. Não, eu não. Eu posso manter a dor, porque me lembra de algo importante. Me deixa saber que o que eu esqueci é crucial. Isso é suficiente. Eu não vou fugir dela. Vai ficar dentro do meu coração até o dia que eu me lembro. A escuridão vai te levar primeiro. Se eu coloco a dor, eu vou perder minhas contas com todas as pessoas que eu me lembro. Minha mente é feita. Eu pode acabar caindo na escuridão. Mas eu vou levar isso comigo. Eu só vou sair do meu coração quando eu lembro tudo. E não um dia mais mais do que isso. Eu vou manter a dor comigo por enquanto. É tudo o que eu tenho. É o que mantém as peças em lugar. Eu aceito isso. Você diz que você aceitou? Não é um jogo! Eita porra! Nossa, até acordei aqui. Até acordei. Estava dando uma cochilada de lado. Nossa, que estranha essa música. É a música do Roxas distorcida, velho. Roxas.ez, mano. Olha. Vamos lá, Sora. Faça isso. Faça-me. Já? Mas você fez fácil, hein? Por que você não fez isso? Eu entendo. Você já viu através do meu desguiço. Eu sou como todos os outros que você encontrou neste lugar. Feito de dados. Eu não tenho mais tempo. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu acho que não tem sentido destruir algo. Se não existisse. É isso mesmo? Não. Você diz que você é uma ilusão. Mas você, certamente, pegou uma grande peça. Você disse que você me mostrou, e você não está errado. Na verdade... A dor que eu senti, foi mais do que isso. Claro, pode ter dor quando estávamos lutando, mas eu senti um tipo de dor diferente de você. Foi meio que... uma dor intensa, forte. uma dor. Mas... me senti um tipo de conhecimento. Parece que era o meu próprio. Como se fomos conectados. Como... se, se, de alguma forma, me traz mais perto de pessoas, desse tipo de forma... então, um pouco de dor. Não pode ser tão ruim. Não pode ser tão ruim. Tudo bem. Eu deixo. desculpa. Aqui. Aqui. Você passa, Sora. Parabéns. Você entende a dor. Agora, use isso para encontrar a verdade. Essa é a parte que eu falei para vocês, que é a parte importante. Essa é a parte importante. Então, se alguém estava cochilando... Acorda! Acorda! Eu sei que essa parte foi cansativa, deu um sono fudido, mas... Agora vai chegar a parte importante. Mas... Há um lugar que vai interligar a porra toda, velho. Um lugar? Uh... Onde? Me beija. Olha lá. Entrou dentro de mim. O que é essa sensação? Eu tenho lembranças que não perdoem a mim. Um lugar para chamar de casa. Um dia. 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 Você pode restar fácil. Eu tenho agora. Sim, sim. A parte da Malévola falando do livro lá foi importante. Mas aí depois ficou... Agora é importante de novo. Agora é importante de novo. Eu vou até ficar. Vou usar aqui o Blade para abrir meus olhos aqui. Pronto. Agora vamos observar. Estou tão feliz que eu finalmente acabei com você. Desculpa que me levou tanto tempo. Eu sei que você acabou tendo a fazer todo o trabalho em sua própria. Eu apenas não consegui chegar aqui mais rápido. Está bem. Você está aqui agora. Olha. Se eu usar esta carta, isso nos levará para a verdade. Está certo? A mensagem disse que o seu curto será fechado quando você voltar para o fim. Talvez agora nós finalmente podemos solvá-lo. Vamos descobrir. Vamos descobrir porque eu também quero saber. Também quero saber. Valeu, Thiago. Obrigado, meu mano. É nóis. Se liga, tudo será descoberto agora. Tudo será descoberto, explicado e reexplicado neste exato momento. Quem é você? Ah, eu sei. É como quando eu conheci o Mickey. Eu não te conheço, mas você está conhecida. Prazer em conhecerem sua, Sora. Eu sou Naminé. Você pode não saber quem é que eu sou, mas você é conhecida. sobre você. Ah, então, o que está acontecendo aqui? Sora, talvez eu posso explicar. Houve um momento quando você perdeu todas as suas lembranças. Mas tudo se tornou bem porque Naminé te ajudou. Uau, você realmente fez isso para mim, Naminé? Você merece um grande obrigado. Não, eu não. Eu coloquei suas lembranças de volta. Essa parte é verdade. Mas eu também fui eu. Eu fui a pessoa que os levou em primeiro lugar. Hã? Não só isso, a razão por que todos os bugs apareciam em Naminé, eu fui eu. O que? O que você quer dizer? Tudo começou com essas lembranças. Eles estavam dormindo muito profundo. profundo. profundo no coração do Sora. Estas são minhas lembranças? Na verdade... Não, não são suas. Eles pertencem a pessoas que estão conectadas com você. Hã? Não é estranho para as lembranças de alguém estar dentro de mim? Sim. Normalmente é impossível. Esse game é pós Kingdom Hearts 2. Esteja... É pós Kingdom Hearts 2. Isso tudo está acontecendo dentro do Diário do Grilo Falange. Estou procurando para as lembranças. Todas as evidências que eu encontrei provem que elas pertencem ao seu coração. Sora terá que despertar essas lembranças. Mas isso é onde eles dormirão até o momento que vem. Eles são importantes. E ainda... Estão perigosos também. Nominé? Como eles são perigosos? Estas lembranças... Todas as lembranças são muito dolorosas. Estão lidando do jeito errado. Eles poderiam dançar o coração do Sora. Ou até o romper. Por isso... Eu precisava para a Sora encontrar um jeito para enfrentar esse tipo de dor. Então eu deixei a mensagem para todos vocês. Que dor será explicado. Tudo será explicado. Agora. Isso foi você! Você é a pessoa que nos deixou essa mensagem! Quando eu descobri a Sora e as lembranças dos outros... Isso também errou as palavras no jornal Jiminy. Esse livro foi enviado com páginas e páginas de lembranças da sua primeira aventura. Isso mostra como profundamente o jornal e a Sora estão conectados. Quando eu trouxe as lembranças da Sora, eles ficaram em seu coração. E pode ter parecido como eles estavam indo, mas eles estavam lá o tempo todo. Mesmo após o texto desaparecer do jornal, as lembranças permaneceram. É por isso que você os conseguiu render como dados. Sim, mas... O dados que nós recebemos era uma maldade! E então, todos esses bens apareciam. Jiminy nunca escreveu sobre nenhum bens. Isso foi... Eu também. Quando eu adicionei essas lembranças ao jornal, eu também adicionei toda essa dor. Eu pensei que talvez se você lutasse com os bens que surgiram de essas lembranças, você poderá aprender a enfrentar a dor em suas lembranças. Então, isso é o que foi. Eu não percebi que você teve que passar por tantos problemas para nos conseguirmos investigar essa dor, Naminé. Eu estou desculpa. Eu gostaria que eu pudesse ter falado isso em pessoa. Mas a verdadeira eu está desaparecida. Ela não existe agora. Uh, pessoal? Vocês... Você meio que me perdeu um pouco de minuto atrás. Você não tem que entender isso. Você já aprendeu como enfrentar a dor, Sora. Eu? Eu fiz? Você certamente fez. Às vezes, a dor pode ser desculpa. Mas também há uma dor que sempre permanece com você. Há apenas uma maneira de lidar com isso. Você enfrenta a dor e depois o acerta. E se acontece que a dor é muito grande para você se mantê-la, então você se tornou a um amigo perto do seu coração. Bela lição. Bela lição. Bela lição. Isso vai nos trazer mais perto juntos. A dor só nos faz mais fortes. Eu estou disposto a tentar. Eu estou pronta para enfrentar todas aquelas memórias que você encontrou. Pode ter que ser doloroso, mas eu posso aceitá-la. Sora! Espera. Você não está nisso alone. Sempre lembre-se. Eu também estou aqui. Sim. Obrigada. Apenas tente isso. Não se preocupe. Você sentirá todas as memórias que estão dentro. Estão em seu coração. Sim. Não. 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 Estão em seu coração. Estar forte. Não! Eita porra! Vou até ficar quieto aqui. Ah não. Eu vou chorar de novo, meu deus. Eu vou chorar de novo. Eu vou chorar de novo, velho. Eu vou chorar de novo, velho. Eu vou chorar de novo. Eles estão esperando por Sora. Ele é o único que pode dar um endo à sua culpa. Diz me disse. Ele escutou algo dentro de você durante o ano em que você estava dormindo. Eu pedi ele o que. E tudo que ele diria era que ele estava esclarecendo a sua consciência. Sora deve ser a chave para salvar as pessoas que você viu. E as pessoas que você está a ver. Não pode ser. Talvez você conheça o quanto eles estão chorando. Esses três eram chaves também. Eles estavam conectados com a verdade da Keyblade. É, mas eles ainda estão conectados, Sora. em algum lugar muito profundo dentro de você. É engraçado. Eu sinto que eu conheço eles. Sim, dois deles você conheceu. Sim, dois deles você conheceu. As for o terceiro, eu nunca percebi. Mas você e ele compartilha uma conexão muito especial. Sim. Sim. Naminé. Você disse que Sora tem que chamar essas memórias para a surfeita. É hora de dizer? Não posso dizer para certeza. Sora. Mas eu sei. Um dia vai vir quando eles se levantarem do seu dormir. E então, o único que pode salvá-las será Sora. A bondade que eles compartilham? Essa vai ser a chave, certo? Não se preocupe, Naminé. Eu vou fazer certeza que eu passei isso a Sora. Você sabe, a pessoa no mundo fora. Por favor. Ok. Não sei nada disso. A Sora não sabe, na verdade. Ele não conhece essa galera. Bem. Só um segundo. Por favor. A nossa promessa. A sua promessa para mim que eu não sei. Você mantém, certo? Eu posso estar fora. Mas as minhas promessas para ele são para sempre. E de qualquer forma. Eu tenho muito. Para todas as pessoas que eu perdi. Então, o que acontece com você? A pessoa que está aqui? Eu sou apenas data-made para passar uma mensagem. Eu não deveria existir agora neste jornal. E agora o record de mim vai desaparecer. Mas quando você passar a minha mensagem para a outra Sora, Apenas lembre-se de contá-la sobre as coisas que você viu e que você sentiu. Se você fizer isso, então estará na resta. Ela e eu também. Eu também. Falamos. Eu quase esqueço. Eu tenho uma mensagem para você também. Obrigado! Eeeh, Namine... pessoa maravilhosa... é, galera, a Namine, ela... Namine, Namine, como vocês preferirem falar, ela passou essas informações essenciais aí pra gente E aí a gente escreveu numa carta... ... do passado que dorme dentro de vocês e... ... sobre as peças que te trazem ao seu futuro. Tá lá, mano. Tá lá a conexão, velho. Essa música é foda, né? Tá lá. Foi isso que o Mickey escreveu pro Sora no final do Kingdom Hearts 2 que eles estavam lendo lá. Vai ter mais coisa? Tem mais coisa, final secreto. Porque tem a conexão direto com o próximo jogo. O Mickey basicamente contou pro Sora tudo o que aconteceu no Recoded e sobre as pessoas, o Terra, o vento, a Aqua... ... e falou que tem uma nova aventura aguardando ele. Eu acho que estamos finalmente perto de descobrir onde está o coração do Venn. Ó, ele tá falando do Venn aí, do Burt mais lindo. Isso leva apenas o Terra. Certo! E nós temos que salvar todos os três deles! A pergunta é... ... o que o Xehanort quer fazer depois? O Xehanort? Sim, a gente derrotou os dois. Sim, a gente derrotou os dois. Sim, a gente derrotou os dois. Correto. Os dois encontram o seu fim. Mas, nela é exatamente o nosso problema. A sua destruição agora garantia a reconstrução original do Xehanort. Hã? O coração do Xehanort, quando derrotado pelo seu coração sem medo, é agora livre. E o seu corpo, que se tornou o seu ninguém, foi derrotado. O coração será agora voltado ao todo. Em breve, isso significa que o Master Xehanort vai voltar. E você acha que isso talvez fosse um Valdemort? Um homem como o Xehanort vai ter deixado muitas ruas abertas. Bem, não importa o que ele faz. Me e Sora, vamos estará prontos. E Riku, também. Sim, eles são realmente fortes. Mas não são verdadeiros Maestros como você. Dizem-me, Por que... Por que um de vocês sejam capazes de um único de vocês sejam capazes de um único de eles? O que? O que você quer dizer? Miki... Por favor, summon a Sora hitha. Riku também. Por que? Por que? Para nos mostrar a marca da Mastery. Viiiishhh. 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 Que eles me ajudaram com as suas contrapartes humanas? Por isso que estão todos no chão a eles. E não é deus que ninguém sabe o que o homem era o velho. Eu me pergunto se você sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Olha isso. Vocês estão se perguntando quem que é esse bosta, né? Eu sei que vocês estão se perguntando. Isso é meu destino. Mas ainda tem que se tornar uma realidade. Ei, está tudo bem. Isso tudo se conecta com a guerra da Keyblade, não é isso? Ou seja. Eu tenho minhas mãos com meus próprios planos. Então... Que pobre alma vai ser? É... Esse cara... É o Zerranort. Só que mais novo. Eles colocaram Viagem no Tempo. Na franquia. É... Agora fodeu. Agora fodeu. Agora fodeu. É, gente. Viagem no Tempo. Vamos resumir o final. Vamos resumir o final. Vamos resumir o final. Ahn... Agora o Sora sabe... Sabe... Sabres. É... Minha cabeça também está bugada. Agora o Sora sabe sobre... Terra, o Ventus e a Aqua. E... O Mickey está convocando ele, o Rico... Pra fazer o Merck of Mystery. Pra eles se tornarem... É... Mestres da Keyblade. Mestres da Keyblade. É... E tem Viagem no Tempo. Agora fodeu pra explicar essa história, gente. Ó... Eu vou dar meu veredito sobre esse jogo. Sobre esse filme, na verdade. Como eu falei pra vocês... Muita gente critica a história dele. Porque realmente é uma história que... Na maior parte é meio desnecessária. A parte importante mesmo é... Próximo do final e o trechinho da Malévola lá. E é isso. Basicamente. Mas foi um filme até que... Bacaninha. Tirando a parte de Castle Oblivion, foi cansativa pra cacete. Cacete. E é... Próximo jogo... Será o Dream Drop Distance. Que será uma ligação direta aí com o Rick Ovid. Que vai mostrar o Rick e o Sora indo lá falar com o Enseed. Pra fazer esse exame do Merck of Mystery. Pra eles se tornarem mestres da Keyblade. Pra gente poder enfrentar o Zerranort. Aí o que aconteceu depois? Por que ele tá novo? Por que ele tá lá? O que ele tá fazendo lá? Aí, meus amigos. Deixa pra próxima. Porque senão eu vou foder com a minha cabeça inteira aqui. Então... Próximo game. Dream Drop Distance. A gente se vê lá. Falou. Obrigado por tudo mais uma vez. Até a próxima. Tchau. Tchau.